relacionados com a propriedade industrial, abertos ao público em geral e que procuram sensibilizar os meios empresariais, académicos e a sociedade civil para a importância dos direitos de propriedade industrial. Temos um painel de oradores de elevada qualidade, pelo que estou certo que, quando terminar esta sessão, teremos a tão necessária visão do papel fundamental de que a PI se reveste para o desenvolvimento das PME. Mais informe que esta sessão irá ser gravada, cumprindo-se os termos da Política Geral de Proteção de Dados, devidamente publicitados no nosso portal. Vamos agora assistir, não sei se já está em condições de assistirmos o vídeo, Paulo? Como estamos aqui com um pequeno problema informático, vou dar a palavra à Sra. Presidente do Conselho Diretivo do INPE, Engenheira Ana Bandeira. Muito obrigada, muito boa tarde a todos. É com muito gosto que dou as boas-vindas a esta nossa quarta edição das Conversas com Paulo. Começaria por agradecer aos nossos ilustres oradores, convidados de hoje, a disponibilidade e a amabilidade que tiveram em participar nesta iniciativa do INPE. Agradeço também a todos os que quiseram assistir e participar nesta conversa de hoje, que vai incidir, de facto, sobre a importância da propriedade industrial para as pequenas e médias empresas. Tínhamos planeado começar com o vídeo, tivemos aqui um pequenino precauço técnico, passaremos o vídeo no final. E porquê que escolhemos então este tema? O porquê da escolha do tema? Porque o nosso decídio empresarial, portanto Portugal, é composto na sua grande maioria por pequenas e médias empresas. Segundo dados da Pordata, relativos a 2019, 99,9% do total de empresas que correspondem a 1,3 milhões de empresas são precisamente PMEs. E os direitos de cuidar industrial têm um papel fundamental para que uma PME se desenvolva e se possa tornar numa grande empresa geradora de alto valor acrescentado? Porque ao possibilitarem uma exclusividade nacional e ou internacional, ainda que temporária, para uma ou mais invenções ou para um ou mais sinais distintivos do comércio ou do design, permitem que a PME se torne fornecedora de um ou mais produtos únicos, podendo assim redimensionar-se para passar a ser uma fornecedora global ou internacional desses produtos protegidos e, portanto, exclusivos, aumentando assim margens e criando riqueza. Se há realidade que a crise Covid nos vai o evidenciar, é que uma economia baseada em pequenas empresas de serviços, designadamente os turísticos, como vimos, é uma economia extremamente vulnerável a este tipo de crises, nomeadamente pandemias. Tornou-se evidente a necessidade extrema de modelos de negócio alternativos, os da chamada 4ª Revolução Industrial, o da produção de produtos especializados com elevada incorporação tecnológica e automação e protegidos por um feixe de direitos de predade industrial aptos a enfrentar a concorrência. Uma economia que apresente uma panóplia diversificada deste tipo de empresas em diferentes setores de especialização é claramente uma economia mais resiliente e adaptada a resistir a diferentes crises, sejam elas pandémicas ou de outro tipo. É tal a importância das PMEs que o Plano de Ação para a Propriedade Intelectual para Apoiar a Recuperação e a Resiliência da União Europeia, publicado muito recentemente pela Comissão Europeia no passado dia 25 de novembro, contempla medidas específicas para intensificar a adoção da propriedade industrial pelas PMEs, justamente porque se reconhece que os inovadores e criadores, nomeadamente as PMEs, não estão ainda conscientes dos benefícios da integração da propriedade industrial na estratégia empresarial. Não esqueçamos que só 9% das PMEs requerem proteção na propriedade industrial. Para ajudar as empresas mais pequenas a tirar partido os seus ativos intangíveis, a Comissão propõe medidas para melhorar a informação e o aconselhamento. Tal medida ajudará as PMEs, afetadas pelo coronavírus, a gerir melhor e a alavancar os seus portfólios de propriedade industrial, através de um novo sistema de assistência financeira, dotado de 20 milhões de euros provenientes de fundos do EUIPO. Vamos hoje ouvir, diretamente da fonte, do Sr. Dr. João Negrão, Diretor de Cooperação Internacional e Assuntos Jurídicos do Instituto de Propriedade Intelectual da União Europeia, diante de Ixnado e o EUIPO, mais detalhes deste programa COSMO. A Comissão também disponibilizará aconselhamento e ajuda na área da propriedade industrial a todos os participantes dos programas de investigação e inovação financiados pela União Europeia e trabalhará com todas as partes interessadas para melhorar a valorização dos direitos de propriedade industrial em toda a comunidade de investigação e desenvolvimento. Apesar de serem poucas as empresas que recorrem à propriedade industrial, teremos que frisar este aspecto que é importantíssimo. Não esqueçamos que as indústrias que utilizam a propriedade intelectual de forma intensiva desempenham um papel essencial na economia da União Europeia. De acordo com dados do relatório realizado pelo EUIPO e EPO, as indústrias com utilização intensiva destes direitos de propriedade intelectual representam atualmente quase 45% do PIB da Europa e contribuem diretamente para a criação de quase 30% de todos os postos de trabalho da União Europeia, perto de 63 milhões de pessoas na União Europeia. Este mesmo estudo, este relatório, identifica que, no que diz respeito a Portugal, 29,2% de todos os empregos, que correspondem a 42,5% do PIB, provém justamente das empresas que fazem uso mais intensivo das marcas, patentes e design. Com a pandemia, as PMEs mais do que nunca tornaram-se vitais e por essa razão se tornou tão importante promover a resiliência dessas mesmas PMEs. Nesta sessão, o nosso objetivo vai ser perceber porquê que o grau de utilização destes direitos continua a ser tão fraco. O que é que nos dizem os empresários? Que argumentos usados são para justificar a inexistência de portfólio de direitos de propriedade industrial nas PMEs? Vamos tentar perceber se o segredo será a melhor proteção ou será insuficiente para o sucesso de uma empresa. Será que dizer, que é o que às vezes ouvimos, a PI não é uma prioridade em tempo de crise, será correto dizer isso? Ou será, por outro lado, melhor afirmar que as crises criam oportunidades de mudança e que não é raro que as invenções surjam justamente em fases de aperto? A necessidade cria o engenho. O que dizer quando ouvimos? A propriedade industrial é muito cara, é muito complicado. Não disponho de ninguém para tratar do assunto. A minha empresa é demasiado pequena, a PI é para os grandes. Deixo-vos então com estas provocações que a nossa moderadora, a senhora Engenheira Susana Armário, chefe de Departamento de Relações Externas, irá certamente abordar na conversa com os nossos ilustres oradores. Não vou alongar mais, deixo contudo a nota para a leitura do plano de ação da Comissão para a Propriedade Industrial, está já disponível no nosso site, em português e inglês, e passo então a palavra a Susana para que possa apresentar os nossos oradores. Muito obrigada. Muito obrigada, Engenheira Ana Bandeira. Excelente apresentação. Queria dar também as boas-vindas aos nossos ilustres oradores e participantes. É uma honra para mim estar hoje a moderar aqui estas nossas conversas com, a quarta sessão de conversas com, dedicada a um tema importantíssimo para todos nós, as PMEs, nomeadamente a importância de ter aqui para as PMEs. Antes de iniciar as nossas conversas propriamente, queria agradecer a todos os nossos oradores por terem aceito o nosso convite e por estarem aqui hoje presentes. e desde já começo então a iniciar as devidas apresentações. Em primeiro lugar, queria apresentar o doutor João Negrão, do UAUIP, é diretor do Departamento de Recursão Internacional de Insuntos Jurídicos do Instituto de Propriedade Intelectual da União Europeia, do UAUIP, sendo também desempenhado de funções de diretor aqui na casa, diretor de Relações Internacionais de Insuntos Jurídicos e Promoção de Inovação, entre 2008 e 2010. E desde já queria aqui referir que este mês foi eleito presidente das Câmaras de Recursos do UAUIP, facto que desde já quero dar aqui os meus sinceros parabéns. Segue-se então o engenheiro João Pereira da Cruz, do ACPI, ele é presidente da Associação Portuguesa dos Consultores de Propriedade Intelectual e sócio-administrador da J. Pereira da Cruz. É agente oficial de propriedade industrial, mandatário europeu de patentes, mandatário junto do UAUIP e membro do Conselho Construtivo do INTI. Segue-se o doutor Paulo Duarte, que teve a mobilidade de substituir aqui o António Saráver, que infelizmente por razões de força maior não pôde estar presente. Obrigada por ter aceito o nosso convite. Ele é vogal de direção da Comissão Diretiva de Confederação Empresarial de Portugal, a SIP, presidente do Conselho de Administração da Farminvest, uma empresa gestora de participações sociais na área farmacêutica. Desde 2013, presida ainda a Associação Nacional de Farmácias. E por fim, e não menos importante, a doutora Helena Duarte do IAPMEM, que é responsável pelo tratamento de relações institucionais e projetos especiais do IAPMEM, desde 2008, mas que desde 2018, assegura também a assessoria ao Conselho Diretivo. Ainda vogal do Conselho de Administração do Centro IAPMEM, desde 2010. Estas então as apresentações, eu queria então começar as nossas conversas falando de um tema que claramente não poderíamos deixar de falar, que é a atual crise pandémica e os efeitos que teve em específico nas PMEs. Eu iniciaria então as hostes pelo doutor João Negrão e a minha primeira questão refere-se ao modo como a IAPMEM lidou e que se adaptou em relação à atual crise pandémica, que relativamente às PMEs foram muito afetadas e estão a ser muito afetadas por esta referida crise. Eu queria saber ainda mais uma questão. Quais os planos de acolhimento do caso que o IAPMEM e as PMEs para promover a sua inovação neste período de crise extrema? Doutor Osvaldo. Muito obrigado, doutora Susana Armário e boa tarde a todos. Permito também, em primeiro lugar, saudar todos os participantes e em especial também os distintos membros deste painel. E agradecer ao IMPI, na pessoa da sua Presidenta Engenheira na Bandeira, pelo amável convite que me endereçou para participar nesta quarta edição, a terceira online, segundo entendi. É para mim um grande prazer estar virtualmente com todos vós hoje. Em relação à sua pergunta, tenho que começar por dizer que, de facto, o IAPMEM adaptou-se, em minha opinião, bastante bem à atual crise, na medida em que, assim que foi decretado o estado de emergência em Espanha, o IAPMEM está assediado em Alicante, na cidade do sul de Espanha, no dia 13 de março, com efeitos a partir do dia 16 de março, em 24 horas, os cerca de mil funcionários do IAPMEM passaram a trabalhar deste casa. E assim foi desde março, desde o dia 16 de março até ao dia 1 de setembro, a altura em que voltámos todos a trabalhar desde o IAPMEM outra vez. Eu penso que é importante dizer que durante este período não houve qualquer interrupção no serviço prestado pelo IAPMEM às empresas e também às PMEs, que aqui nos ocupam, e tenho a dizer que também durante este período, em várias áreas da IAPMEM, a produção não só foi possível manter, mas foi aumentando, se compararmos com os dados que temos relativos a 2019. Nesse sentido, tenho que dizer que a nossa adaptação a esta situação foi uma adaptação bastante simples, bastante fácil e com a preocupação sempre de manter o serviço e o nível de serviço que prestamos a todos os utilizadores que nos buscam para obterem proteção para o resultado dos seus investimentos feitos em inovação. Isto permitiu-nos também adaptar, nós tínhamos já alguma experiência de teletrabalhar, uma parte, 10, 15% do nosso pessoal já teletrabalhava, mas permitiu-nos também testar este sistema e como falávamos aqui antes com os meus colegas de painel, antes de começar esta conversa, eu penso que isto vai também marcar o nosso trabalho futuro e é importante também retirar lições em termos do funcionamento das nossas organizações para melhor servir os utilizadores. Infelizmente, também pensamos que o impacto desta crise não foi tão bem absorvido por muitas empresas e por muitas PMEs, como foi pelo IAPMEM, infelizmente estávamos preparados para em 24 horas passar a teletrabalhar, mas esta, sabemos, não é a realidade das empresas e não é a realidade principalmente das PMEs. E nesse sentido, imediatamente, assim que o estado de emergência foi declarado, a UIP tomou um conjunto de medidas específicas e dirigidas às pequenas e médias empresas que visam assegurar que estas mesmas empresas podem continuar a utilizar os serviços do IAPMEM, assim como faziam antes do dia 16 de março. Em primeiro lugar, a UIP tomou a iniciativa de estender todos os prazos, incluindo os prazos para pagar taxas. Isto permitiu não só às empresas não perderem qualquer dos seus direitos, claramente muitas empresas deixaram de funcionar, deixaram de operar e evidentemente se os prazos continuassem a contar haveria o risco de que estas mesmas empresas pudessem perder os seus direitos e nesse sentido, entre março e final de maio, todos os prazos da UIP, incluindo, repito, os prazos para pagamento de taxas, foram estendidos, foram alargados. O IAPMEM permitiu um primeiro, digamos, um primeiro apoio às empresas e às PMEs, que evidentemente não é suficiente, mas era necessário naquela altura. E o feedback que recebemos nessa altura foi também bastante positivo. Não só estendemos todos os prazos, mas também decidimos lançar um conjunto de serviços para as PMEs que incluem um serviço de resolução efetiva de disputas, de conflitos. Nós aplicamos, temos já ao nível das nossas salas de recursos, onde os recursos sobre as decisões de primeira instância são tratados, serviços de mediação e conciliação, mas aproveitámos esta ocasião para estender também o âmbito destes serviços à primeira instância e aos procedimentos de oposição, que são procedimentos muito importantes no nosso caso, no caso do IAPMEM, como o IAPMEM funciona, aos procedimentos também de andulação e, evidentemente, também aos procedimentos de recursos. Desta forma, as pequenas e médias empresas têm uma alternativa para tratar os seus casos e as suas disputas, os seus conflitos, de forma rápida, eu diria simples e sem qualquer custo. Isto é uma outra iniciativa tomada pelo IAPMEM para poder continuar a apoiar as pequenas e médias empresas. Outra vez, consideramos que é necessário, mas não é suficiente, provavelmente. As pequenas e médias empresas têm grandes dificuldades porque têm recursos escassos, em termos de recursos financeiros, recursos humanos. Sabemos que os custos de contencioso são um custo importante, que muitas vezes impedem as PMEs de terem acesso ou quererem mesmo aceder ao sistema da propriedade intelectual. E, nesse sentido, decidimos também utilizar as redes que temos, os nossos parceiros, os nossos utilizadores, associações de utilizadores, agentes oficiais da propriedade intelectual e decidimos criar uma plataforma de serviços jurídicos pro bono. Não quer dizer que o IAPMEM é o provedor destes serviços. Naturalmente, nós não podemos, evidentemente, prover estes serviços ao mercado, mas nós podemos colocar e pôr em contato os provedores deste serviço com as PMEs que necessitam destes serviços e encorajar estas empresas a utilizarem estes serviços jurídicos pro bono, de forma a poderem também, evidentemente, alcançar resultados positivos sobre os seus pedidos. Eu penso que é importante também dizer, nesta altura, que nos primeiros dois meses da pandemia, março, abril, mesmo maio, nós verificámos um enorme decréscimo dos pedidos de marcas e de desenhos a nível da União Europeia. Um decréscimo de cerca de 20% destes pedidos. E um decréscimo muito acentuado nas empresas europeias. E nós sabemos, foi dito pela senhora Presidente do INPI, 99% das empresas na Europa são PMEs, portanto, estamos a falar aqui claramente de PMEs. Assistimos, por exemplo, a fenómenos como as empresas chinesas passaram a ser as primeiras utilizadoras do sistema europeu de marcas e desenho, e já não as empresas alemães ou as empresas americanas, ou as empresas francesas, italianas ou espanholas. Eu penso que depois, passados alguns meses destas primeiras iniciativas, começamos a ver outra vez uma recuperação dos pedidos com origem em empresas europeias. E empresas que neste caso são PMEs. Este ano, pensamos terminar o ano com um aumento de cerca de 6% nos pedidos de marcas da União Europeia e com uma recuperação bastante acentuada por parte das empresas europeias, que muito contribui para este aumento. Pensamos que, nesse sentido, estas primeiras medidas surtiram algum efeito. Mas também sabemos que não, evidentemente, vão ser capazes de solucionar todo o problema. Neste sentido, e também como mencionado pela Sra. Nenhum Ana Bandeira, a EUIP decidiu encetar negociações com a Comissão Europeia, no sentido de criar um fundo utilizando parte do superávit da EUIP. A EUIP tem um superávit importante, cerca de 150 milhões de euros. Necessita, claramente, de uma base jurídica para o poder fazer. A Comissão Europeia e o Programa COSME proporcionam essa base jurídica. E, nesse sentido, decidiu apresentar ao Conselho de Administração do EUIP, em novembro, uma proposta para a criação deste fundo de apoio às PMEs, que estará operacional a partir do dia 11 de janeiro do próximo ano, e terá, essencialmente, dois serviços. Um serviço de financiamento a pedidos de marca e desenhos europeus, e também nacionais. Num total de 1.500 euros, que permitirá apoiar até 50% do custo das taxas europeias e nacionais, os pedidos que venham a ser realizados por pequenas e médias empresas europeias. Apenas europeias. Este é um fundo que tem 20 milhões de euros, 99% financiado pelo EUIP. Sabemos que 20 milhões de euros, claramente, não é suficiente, provavelmente, para apoiar todas as PMEs, mas é um primeiro passo. Esta foi, também, a intenção. Criarmos um primeiro fundo, que possa, depois, evidentemente, dar lugar. a futuras iniciativas por parte da Comissão e do EUIP. Neste sentido, eu diria que seria muito, muito importante para as PMEs portuguesas poderem aproveitar ao máximo a existência deste fundo. Seria fundamental, e para isso contamos com a colaboração do INPI, de todos os institutos nacionais da União Europeia, com os parceiros do INPI, ACPI, os agentes oficiais, IAPMEI, eu penso que há vários representantes aqui à volta desta mesa virtual, que são relevantes no sentido de promover este fundo. É necessário que as PMEs saibam que este fundo existe. Informação será disponibilizada no site da EUIP, mas também no site do INPI. haverá também a possibilidade de esclarecer dúvidas, questões relativas à utilização deste fundo, mas este fundo funciona, basicamente, como voucher, em que uma PME que tenha intenção de solicitar um pedido de marca ou de desenho, a nível europeu ou a nível nacional, terá de nos fazer chegar um pedido de financiamento a nós. Nós daremos depois, faremos a análise desse processo e daremos a autorização para a utilização desse voucher. A PME terá depois de se dirigir ou ao IWIP ou ao Instituto Nacional ou a ambos, fazer o seu pedido e depois apresentar-nos um pedido de reembolso. Eu penso que é uma forma importante de assegurar que as PMEs não deixam de utilizar o sistema da propriedade intelectual e, nesse sentido, eu gostaria de aqui fazer, claro, um apelo a todas as forças que operam no Sistema Nacional da Propriedade Intelectual em Portugal para promover este fundo ao máximo, para assegurarmos que haverá participação efetiva de empresas portuguesas neste fundo. Não existem cotas, ou seja, não há cotas, essas cotas não são permitidas a nível europeu, portanto, serão os primeiros a chegar, serão aqueles que vão utilizar o sistema. Daí a necessidade de promover ativamente este sistema. No futuro, não queremos ficar por aqui, queremos continuar. Em 2022, em 2021, vamos já começar discussões com os institutos nacionais e com a Comissão, no sentido de criarmos um programa a médio prazo, três anos, que possa conter outro fundo, ou semelhante a este, mas também outras iniciativas, porque os problemas das PMEs não são só problemas financeiros, há muito mais questões que, eu penso, impedem as PMEs de participar ativamente no sistema da propriedade intelectual, mas, em todo o caso, este, como eu disse, é um primeiro passo e esperamos que ele tenha bastante êxito. Muito obrigada, doutor João Megrão. Excelentes notícias, principalmente do fundo das PMEs, que realmente vai ser uma preciosa ajuda. Temos aqui algum trabalho para fazer, exatamente, para chegar à promoção das PMEs, para elas terem acesso a este fundo, mas também queria ressalvar dois serviços mencionados, a resolução de conflitos e o trabalho da ONU, que também são serviços importantíssimos para as nossas PMEs. Continuando, então, as nossas conversas, eu passaria, então, a palavra ao engenheiro João Pereira da Cruz e saber, na sua opinião, de que forma que as PMEs poderão proteger a inovação, principalmente no mundo atual que nós vivemos, com toda a incerteza que existe nesta conjuntura atual e, em sua opinião, quais as estratégias de proteção que as PMEs deverão aderir para poder inovar? Muito obrigado, Sr. Engenheiro Nacional de Mário. Eu, se me permite, primeiro, queria agradecer as suas simpáticas palavras e eu sei que o tempo é limitado, mas se me permitir um pequeno desvio, eu queria agradecer à Sra. Presidenta Ana Bandeira o honroso convite para estar neste painel a representar a ACPI num tema tão atual, num tema tão importante para as PMEs portuguesas, Sr. Engenheiro Ana Bandeira, minha querida Ana, muito obrigado e felicito-lhe pelas iniciativas nas vésperas da entrada de Portugal como Presidente da União Europeia. E, se me permitir, também, umas palavras amigas aos meus colegas de painel. Acho que um dia destes, depois do Covid passar, teremos que ir confraternizar. E, se me permitir, ao João Negrão, um abraço muito especial pela sua nomeação para as Câmaras, para Presidente das Câmaras de Recursos de Alicante. É mais uma vez, e acontece raramente, um português numa posição tão relevante numa agência europeia que é, de facto, uma agência de nível mundial. Se tivesse, João, é um abraço muito grande aqui. Se o Sr. António Saraiva, o meu querido amigo, Presidente da CIP, estivesse aqui, eu peço ao Dr. Paulo Duarte para lhe transmitir um abraço também e parabéns, porque foi recentemente nomeado Vice-Presidente da Business Europe. Como sabem, a Business Europe é a federação das federações da indústria europeia. E é um cargo extremamente importante. Também, mais uma vez, numa altura em que Portugal vai assumir a presidência da União Europeia. Bom, a sua pergunta é, de facto, muito interessante. É sempre atual porque eu diria que, à partida, a inovação deveria ser sempre protegida. Mas, isto faz-me lembrar uma frase muito sábia de um grande amigo meu, que foi, durante muitos anos, o responsável máximo do Departamento de Patentes da Philips. Como sabem, a Philips está sediada na Holanda, nos Países Baixos. E é uma empresa que é uma empresa muito grande, a nível mundial, e, durante muitos anos, foi aquela, foi a empresa que mais pedidos de patente europeia apresentou. Hoje, infelizmente, os chineses ocuparam os rankings principais e acabámos de ouvir do João, que também, em Alicante, são as empresas chinesas que apresentam mais pedidos de registro de marca. Bem, mas o meu amigo dizia-me, com muita graça, dizia-me, João, para haver uma patente, há duas condições fundamentais. E agora eu peço desculpa à senhora engenheira Ana Bandeira e aos meus colegas que me estão a ouvir, porque ele disse-me assim, só há duas condições para haver uma patente. Novidade absoluta e haver uma oportunidade de negócio. Isto tem piada, nós todos sabemos que, e falamos da atividade inventiva, de haver uma aplicação industrial, é aquela... Não, ele limitava só à novidade, naturalmente essa não podia fugir, e depois falava-me na oportunidade de negócio. E dizia, completava a atividade inventiva, é para vocês, o espetante atórneis, de o descobrirem, de o trabalharem. Por vezes não é evidente que haja atividade inventiva. O que ele me queria dizer, na verdade, é que não vale a pena proteger meramente para a estatística. Deve-se proteger, sobretudo, se houver uma aplicação no negócio. E nesta fase que estamos a viver, eu penso que isto é mais importante e mais atual do que quando ele me contou esta história. Estamos cientes que, numa fase tão complicada da vida das empresas, é mais um esforço que nós pedimos aos nossos empresários de investir na programha industrial, mas é um esforço que poderá fazer toda a diferença. Nós sabemos que as empresas que mais lucrarão são as empresas mais inovadoras e é importante que essa inovação se proteja. de modo a dar ao seu proprietário um direito exclusivo durante uma série de anos, ou então, se ele não puder produzir ou que pelo menos o possa licenciar e daí tirar um benefício através dos royalties. Bom, a inovação pode ter diversas formas. pode ser através de uma patente, se for um produto novo ou uma nova forma, um novo processo de o produzir e, nesse caso, poderemos ter uma patente ou um modelo de utilidade, mas também pode ser um design, pode ser uma nova forma geométrica ou pode ser uma marca, se for uma marca atraente e apelativa para o relacionamento de um produto. Portanto, isto é fundamental na fase que atravessamos para as nossas empresas, porque são estas empresas que inovam, que são elas que se vão distinguir perante as outras empresas. O meu conselho para os empresários é, portanto, que protejam os seus produtos novos, de forma a obterem o exclusivo que lhe irá dar uma vantagem económica bastante grande. Bom, aconselho, naturalmente, a que não o façam sozinhos. A proteção, por vezes, em áreas mais técnicas é complicada e aconselho-os a que procurem um profissional que os possa encaminhar na melhor estratégia para o fazer. O mercado português é um mercado pequeno para uma empresa que queira investir e, portanto, vai ter, certamente, que internacionalizar o seu produto. E, nessa altura, ainda mais se põe a questão da estratégia. Não é necessário aos empresários fazerem um investimento total, toda e uma vez. Pode ser progressivo e pode ser progressivo de uma maneira em que ele tenha a percepção dos países onde valerá a pena avançar com uma patente nova ou com uma marca nova ou com um design novo. Portanto, tem que ser gradual e tem que ser sempre acompanhado de um profissional que o encaminhe. Eu, quando falo em profissional, eu fujo a dizer agente oficial da operária industrial porque me pareceria mal. Não tem que ser só um agente. Poderá haver outras pessoas que o possam fazer. É importante que os empresários saibam bem, como eu já disse há bocado, se o produto que estão a promover no mercado é um produto que tem boa aceitação. Eu ficava por aqui e fiquei bastante contente por saber que Alicante, o EUIPO, está neste momento com um processo de apoiar, através dos 20 milhões de euros, as pequenas e médias empresas na proteção das suas marcas. Acho que é de louvar, João. Acho que as empresas portuguesas vão agradecer e nós iremos, certamente, promover isso junto dos nossos clientes. Eu penso que é algo que poderá ser feito através de nós também e eles serão recompensados, naturalmente, nas taxas oficiais que vão ser reembolsados. Senhora Engenheira, é tudo por agora e, ao menos, se houver alguma questão mais adicional, terei todo o prazer. Obrigada, Engenheiro. Queria só dizer que concordo completamente que a PI não é só uma estatística. A PI é um ativo que deve ser utilizado, deve ter como alvo o mercado, deve ser explorado, deve ser rentabilizado e, acima de tudo, deve ser utilizado como uma estratégia e respondendo ao que nós, em economia, falamos da marca que tem, da dor de mercado, ou seja, ser uma resposta a uma necessidade que o mercado precisa. E é algo que também deve estar no core do negócio de uma PME, sem dúvida nenhuma, a estratégia de PI. Continuando, então, obrigado pelas suas palavras, continuando, então, para o doutor Paulo Duarte e continuando a falar um bocadinho desta crise pandémica que, infelizmente, as PMEs enfrentam, ainda estão a enfrentar, vão enfrentar no futuro próximo e que está a causar inúmeros desafios à sua forma de competir, à sua inovação, ao seu crescimento, mas até mesmo à sua sobrevivência. E a sua opinião, doutor Paulo Duarte, qual vai ser o futuro das PMEs no almojado e do pós-Covid? O que vai ser prioritário que nós fazermos para estimular a inovação após todo este comprovado que as PMEs têm enfrentado? Boa tarde, obrigado pelo convite, em nome da CIP e do doutor António Saraiva, que transmite os cumprimentos a todos, que por muita pena dele não pode estar presente convosco. Interceio também os cumprimentos que já recebi, me cumprimento a ser a Presidente do INPI e os representantes membros deste painel, que partilho com muito gosto e muito orgulho. Estou a aprender imenso, é uma área nova, espero também poder contribuir para este debate e naturalmente as pessoas que nos estão a ouvir. Dizer que, ou duas ou três notas que gostava de reforçar para fazer a ligação e acrescentar uma ou outra ideia adicional. Em primeiro lugar, o tecido empresarial português, muito concentrado em PMEs e algumas áreas que não geram valor direto e estão muito dependentes de terceiros, não é? Finalmente o caso do turismo e outras, e isso tem um impacto significativo. A segunda questão, que há um sentimento generalizado ao nível das PMEs de que este tema ou a propriedade dos seus ativos ou a proteção dos seus ativos intelectuais muitas vezes não são interpretados como algo que seja do seu campeonato, portanto é uma segunda questão. E a terceira, nós temos um tecido empresarial que está muito, muito financiado e muito suportado em níveis de financiamento excessivos. Portanto, neste equilíbrio, infelizmente, o que nós temos sentido, e a CIP tem o dito reiteradamente, é que nós temos que proteger de uma forma não ideológica, de uma forma bastante ativa, o tecido empresarial português, particularmente nesta fase, porque não vale a pena pensarmos na fase seguinte, porque só participará na fase seguinte quem conseguisse sobreviver na atual fase. E, por muito que queiramos, não são os decretos e os diplomas que geram emprego e geram crescimento económico, são as empresas. E proteger o emprego passa em primeiro lugar por proteger as empresas e eu gostaria de reforçar muito esta visão que a CIP tem transmitido reiteradamente. E a segunda nota tem a ver com a questão do apoio, o apoio feito de uma forma que faça com que as empresas que já estavam endividadas se endividem mais, transferindo para a frente um conjunto de novos dívidas e novos juros, novos pagamentos, não vai resolver problema nenhum no curto, no médio e no longo prazo e não é seguramente alguma forma que vá promover a inovação. Portanto, eu diria que as empresas portuguesas que na primeira crise ou na período de intervenção da Troika foram capazes de rapidamente ou tentar explorar novos mercados, uma capacidade de inovar e de criar e de perceber que era fora de Portugal onde estava também boa parte do seu crescimento económico, do seu desenvolvimento, neste momento vai ser mais difícil de o fazer. Primeiro porque o período de tempo que decorreu desde a crise anterior até esta é curto, muitas delas endividaram-se e estavam agora a começar a recolher os primeiros benefícios desse investimento que tinham feito e agora com esta segunda situação, independentemente da capacidade de adaptação ao teletrabalho e tudo o resto, o tecido empresarial português está em sofrimento e nós temos uma preocupação genuína e não só só apenas do turismo, eu acho que há muitas áreas, acho que nós temos vários sinais de várias indústrias que estão em sofrimento. Portanto, esta era a primeira nota, que é uma nota não tão positiva, mas o programa também gerando a bandeira disse isso, quer dizer, nestas alturas também surgem muitas novas abordagens e capacidade de inovação e nós temos sentido. Eu acho que a primeira coisa que nós devíamos tentar, não sei se é ou não, mas se vocês são os especialistas, devíamos patentear os portugueses. Os portugueses são o principal, eu diria que o maior ativo do nosso país são mesmo os portugueses, se nós conseguíssemos patenteá-los e depois vendê-los de uma forma mais estruturada, eu acho que Portugal estava safo e tínhamos aqui uma capacidade de gerar valor para os próximos 20 ou 30 anos, pelo menos de uma forma significativa, porque nós temos uma capacidade única de nos adaptar em circunstâncias difíceis e de criar. Qual é o nosso primeiro problema? Isto tem muito a ver com a forma como nós fazemos inovação. Somos muito pouco estruturados na forma que o fazemos. E se isso acontece nas grandes empresas, também nas PMEs acontece ainda mais, somos todos muito versáteis e não temos naturalmente esta preocupação com a proteção dos nossos ativos. Nós, por acaso, na área onde eu sou, sou da área farmacêutica, se há área que tem uma preocupação com a propriedade e com a gestão de patentes, com a propriedade dos seus ativos, é a área farmacêutica e as próprias farmácias eu tenho vindo a ter, portanto, talvez eu não seja um bom exemplo, ou seja, sou um bom exemplo de preocupação de valorização de ativos, mas do ponto de vista da que representa a atividade de decida empresarial portuguesa, a minha área não é um bom exemplo, nós temos muita preocupação com a gestão das nossas marcas, com a gestão dos nossos ativos, é uma área que nasceu dentro da própria atividade farmacêutica, é secular, diria eu, mas muitas outras entidades não compreendem o valor da inovação. Mesmo a nível digital, nós temos N empresas, muito nesta quarta revolução industrial, nós temos feito muitas PMEs que se diferenciam pela positiva no âmbito da sua intervenção na criação de valor, ao nível da digitalização, em várias áreas e que não tenham a percepção do valor que estão a criar. E eu gostava muito de pegar naquilo que o engenheiro João Nogrão disse, também o doutor, não sei se o engenheiro João Pereira da Cruz disse, se disseram os dois que têm a ver com... porque que ativos é que eu devo proteger, não é? Como PME, quando eu olho para a inovação, o que é que é realmente inovador e que oportunidade de negócio é que existe. E nós temos um problema estrutural também no nosso país, que é a ligação entre a componente científica e a componente da interação das empresas. As empresas e as universidades, os estudos políticos, trabalham muito pouco em conjunto na construção de soluções, ainda temos muitas barreiras nesta ligação e, além disso, nós temos tendência a querer procurar soluções, mas depois a questão da oportunidade de negócio, de um lado das universidades procuram-se opções, mas que depois não resolvem problemas concretos às pessoas, ou então nas empresas resolvemos problemas concretos às pessoas, mas eles não têm características para ser realmente inovadores e diferenciados para poderem ser registáveis e serem construídos como ativos. E é uma linguagem que nós não conhecemos. Portanto, eu diria que a primeira grande medida que nós precisamos ter é de compreender o valor daquilo que fazemos. E isso é algo que não é claro para o pequeno, para o dono de uma PME. Em algumas indústrias isso tem sido feito, a indústria de têxtil é uma área onde se tem muito, muitas PMEs têm investido neste domínio, noutras áreas nem tanto. E portanto, eu diria que a primeira preocupação que nós temos é de chegar, proteger o tecido empresarial português o mais possível para vencer esta fase da pandemia e depois de puxar pelos portugueses, pela positiva, e lhes dar uma ambição que seja muito mais do que ser competitivos em Portugal. Falta-nos muito esta ideia, a ideia de que eu sou muito bom na minha rua, talvez seja razoável na minha cidade, em português, no país todo já sou mediano e a nível internacional não existo. E isto é um bocadinho, esta mentalidade e esta vontade de, em Portugal, de olhar para além daquilo que vemos e de perceber que há um mercado de proteção de ativos muito para além disto, depois poderemos falar nas questões seguintes, sobre as questões dos fundos comunitários, a própria questão da litigância é uma preocupação, não vale a pena ter um ativo se depois tenho muita dificuldade em valorizá-lo. Eu tenho a minha farmácia e de repente aparece um site qualquer que diz farmácia W3 e tem um medicamento, é um décimo do preço, quer dizer, este tipo de situações, se eu tenho determinado tipo de ativos, se eu não os consigo colocar e depois consigo proteger quando eles são postos em causa, é muito difícil para uma PME olhar para este processo de uma forma proativa. E eu acho que para a primeira questão, eu tenho outras coisas, mas poderíamos guardar seguramente para a nova fase desta conversa. Concordo plenamente, doutor Duarte, excelente intervenção, realmente há que proteger o emprego, neste momento o emprego e as empresas e depois quando passarmos então este período de Covid, a rápida adaptação e a capacidade de internacionalização vai ser essencial para as PMEs, mas no entanto com duas crises vai ser certamente complicado, mas eu diria e concordo plenamente os portugueses têm um engenho diferente e uma capacidade de adaptação enorme, portanto vamos ter esperança que vai correr tudo bem, que vamos ficar todos bem. Continuando então as nossas conversas, iria então prosseguir para a doutora Helena Duarte e queria perguntar o seu entendimento, mesmo com este período conturbado que estamos a viver, se considera que o nosso país mesmo assim está crescendo em termos de projetos inovadores. Os portugueses são sempre bastante engenhosos, mesmo em épocas complicadas. Nesta medida, que medidas é que para a promoção da inovação o EAPME planeia para o futuro e se essas medidas poderão incluir incentivos, estímulos concretamente para a PI. Doutora Helena. Muito obrigada. Eu também queria apenas gastar um minuto para umas palavras prévias de agradecimento pelo convite que foi feito ao EAPME para participarmos nestas conversas com um tema tão interessante para as PMEs e para a inovação. Faço em nome institucional do EAPME, que naturalmente agradeço o convite, mas somos parceiros em muitas ocasiões de trabalho, mas também é nome pessoal, porque é um facto de um privilégio e uma honra estar aqui a ouvir todas estas novidades em termos de política de promoção da propriedade industrial e de instrumentos bastante tutas que já ouvi aqui, que fiquei bastante agradável com as boas notícias que o doutor João Nogueira nos trouxe. Portanto, penso que vamos ter aqui também muito espaço para uma cooperação também na divulgação dessas medidas. Sobre a questão que a Suzana está a colocar, é uma questão difícil neste momento estar-lhe a dizer já que os projetos inovadores estão a crescer face ao passado. Nós tínhamos uma trajetória muito interessante iniciada e portanto estamos ainda longe de considerar completamente avaliadas e até dominadas as dificuldades e as oportunidades que este período está a gerar, mas é verdade que todos estamos recordados que desde os primeiros momentos desta pandemia, desta crise, foram lançados logo uma série de medidas de apoio, quer às empresas, quer aos trabalhadores, naturalmente com uma preocupação grande de mitigar os efeitos gravíssimos da pandemia na economia, mas também a nível social e esses apoios tiveram alguma, tiveram certamente alguma importância no comportamento das empresas, pelo menos de alguns setores, eu percebo que não é razoável estarmos a falar de PMEs neste contexto da pandemia e de quão mal ou quão melhor algumas estão a lidar, porque isto são situações que atingiram de uma forma muito diferenciada setores diferentes, independentemente da dimensão. Eu diria que aqui não é tanta dimensão que importa, mas muitas vezes a exposição setorial a estes fatores, nomeadamente à questão da mobilidade social e urbana, enfim, há todo um outro conjunto de fatores. Mas, dizia eu, logo de início foram lançados, o projeto de economia lançou um conjunto de medidas de apoio às empresas e é na aí que nos vamos, de alguma maneira, focar. Depois passámos para uma fase um bocadinho mais considerada de estabilizar um pouco o que estava a passar. E temos toda a consciência, também já foi aqui referenciado, que é muito importante tentar estabilizar a atividade agora, evitar maiores perdas, porque senão também torna-se muito difícil depois partir para uma dinâmica mais avassaladora e mais positiva a seguir. Mas é verdade que as questões de inovação nestas alturas disruptivas e atípicas muitas vezes têm um bom chão para ganharem algumas dinâmicas. E o que é verdade é que nós sentimos que naqueles sistemas de incentivos que foram lançados na altura, logo em princípios do verão, associados ao Covid, nomeadamente com objetivos de apoiar atividades destinadas aos desenvolvimentos de produtos e serviços orientados para o combate à propagação do Covid, por exemplo, tiveram uma adesão muito significativa por parte das PMEs. Estão a referir, talvez com a certeza que se recordam, dos sistemas de incentivos para inovação e desenvolvimento das empresas, também os das infraestruturas de ensaio e otimização, mas também o sistema de inovação produtiva e o sistema de inovação do Covid foram um conjunto bastante diversificado de medidas de apoio às empresas com pressupostos e até condições muitíssimo favoráveis que foram bastante bem aproveitados pelas empresas. É verdade que esta reação e que esta adesão não nos deixou muito surpreendidos, porque nós conhecemos que as empresas têm, de facto, um espírito forte, empreendedor, muito criativo e muito resiliente e, portanto, no fundo, perceberam que havia aqui um bom apoio para explorar algumas oportunidades e fazer, de alguma maneira, jus àquelas características que também muitas vezes nós, quando falamos de PMEs, somos muito, estamos sempre prontos para destacar, que têm a ver com flexibilidade, capacidade de reação rápida face às alterações do contexto em que realizam os negócios. Portanto, estas coisas, o ser PME tem muitas desvantagens, mas às vezes também traz algumas vantagens e estas, pelo menos, da nossa perspectiva, revelaram-se bastante ativas e presentes num grupo bastante significativo de pequenas e médias empresas com que trabalhamos. Também temos conhecimento, e estou certo que aqui os colegas do painel também terão, com certeza, conhecimento de alguns casos muito interessantes mesmo, reveladores até de uma capacidade notável de adaptação ou mesmo de reconversão, ainda parcial da sua atividade. Portanto, muitas empresas tiveram uma reação bastante interessante e até muito positiva. E se isto é uma atitude reativa a uma crise ou à situação grave que estavam a atravessar, também não deixa de ser justo reconhecer que não se trata de uma atitude que tenta evitar apenas a destruição de valor, o que representa também uma capacidade de identificar oportunidades e caminhos para sair, talvez, mais forte desta situação. É por isso que eu digo que é um pouco cedo para dizer que os projetos inovadores estão a crescer em Portugal. Não quero ser, assim, tão otimista. Mas não estarei longe, não estarei da verdade, se admitir que esta dinâmica que pode ser, podemos dizer, não é tão abrangente nem tão generalizada quanto desejaríamos. É uma coisa focada em um conjunto muito restrito de empresas. Mas seja como for, são empresas inovadoras e, porventura, num conjunto bastante mais alargado do que aquelas que eram tradicionalmente consideradas as empresas inovadoras em Portugal. Eu acredito que esta dinâmica vai ter algum efeito nesses números. Portanto, a seu tempo, iremos, com certeza, conseguir avaliar e com, talvez, não esteja muito longe, se até admitir que tem alguns reflexos positivos nesses indicadores. Agora, a outra parte da questão que me coloca, sobre o que políticas de promoção de inovação é que nós vamos desenvolver e se incluem ou não estímulos à propriedade industrial, eu posso dizer, também não queria dizer que é ainda muito cedo para estar a antecipar linhas de ação muito focadas. Mas, até porque isto, enfim, não sabemos ainda muito bem quanto tempo é que vamos estar sujeitos a esta imprevisibilidade e a estas circunstâncias críticas nos próximos tempos. Mas é uma coisa que é fácil de dizer, seja qual for a nossa política de promoção de inovação, vai ser muitíssimo orientada no contexto dos grandes dois instrumentos de apoio que estão neste momento no horizonte. Estou a referir naturalmente ao novo quadro comunitário de apoio, que está a surgir, mas também ao outro grande instrumento, muito poderoso instrumento, da União Europeia, da recuperação da União Europeia. Portanto, todos esses mecanismos de apoio têm em si próprios linhas de orientação muito claras e também bastante precisas, embora abrangentes, de orientações para a promoção da inovação e, portanto, certamente que a questão vai continuar por aí ligadas ou estribadas, se posso usar o termo, nesses grandes instrumentos de referência. Nós no IAPMEI temos uma preocupação grande com as PMEs, naturalmente, mas com a competitividade e com a inovação e, portanto, vamos continuar a estar muitíssimo disponíveis para acompanhar de perto o caminho que as PMEs estão a fazer, que as empresas estão a fazer e para contribuir com a configuração das melhores soluções e instrumentos mais eficazes a nível nacional, porque pensamos que há aí um espaço de aperfeiçoamento contínuo que nós gostamos de trabalhar. Temos um longo histórico de intervenção neste tipo de mecanismos de apoio às empresas, mas temos também uma perceção de que é sempre possível melhorar, tornar mais eficazes e mais eficientes estes processos e, portanto, avançamos com certeza por aí. Não sei se posso antecipar aqui linhas de orientação ou prioridades de atividade para a inovação no IAPMEI, que vão captar a atenção do IAPMEI e o seu trabalho no futuro, mas eu diria que também não andarei muito longe se avançar com temas que estão na agenda, já estão na agenda e vão continuar até talvez mais intensamente a partir desta questão da crise Covid, tem a ver com políticas de apoio à transição digital, que é um tema que não é emergente, mas que vai continuar a ser urgente, digamos assim. A chamada economia verde ou negócios verde, a questão da circularidade dos produtos, a questão da descarbonização, são temas que vão ser inevitáveis e vamos ter que chamar as PMEs para todas estas novas realidades, porque vai haver aí muitas oportunidades de negócio, mas também, até também por via dos efeitos da pandemia, eu penso que vamos ter que fazer um foco na chamada de atenção para uma resposta ao mercado mais eficiente, seja para sustentar cotas de mercado, seja para aprofundar a abordagem aos mercados, mas também na sua diversificação. Nós vimos agora que é muito importante assegurar diversificação do mercado e até da diversificação do abastecimento e a questão das cadeias de valor, sejam elas mais curtas ou sejam elas mais diversificadas, vai criar aqui também um conjunto de oportunidades de negócio. Portanto, não lhe posso dizer se isto vai incorporar detalhes da propriedade industrial desde já, mas eu posso com certeza assegurar que o IAPME está completamente disponível para considerar colaborar com as entidades que têm este tema da propriedade industrial no seu core business e, portanto, seja em matéria de divulgação, seja em matéria de participar em fóruns como este de divulgação e de promoção das vantagens e das dificuldades que surgem às PMEs. Portanto, para já, acho que, grosso modo, tentei responder tanto quanto possível à questão que me estava a colocar, sem prejuízo de algumas, da minha disponibilidade, para se quiserem algum detalhe adicional, depois podemos voltar a estes temas. Obrigada. Bom, eu certamente, muito obrigada. Gostei realmente de algo, de um ponto que referiu a empresas de diferentes setores e, independentemente do seu tamanho, que agem de formas diferentes à crise e adaptam-se de forma diferente e realmente têm diferentes necessidades. Aguardemos, então, as novidades que virão com os mecanismos, nomeadamente com o novo padro europeu. E eu queria só dar aqui uma ressalva exatamente destas medidas relacionadas com a transição digital e também com a economia verde e circular, com temas fundamentais para a nossa presidência do Conselho da União Europeia, que vamos agora iniciar. Aliás, nós iremos ter, aproveito já para mencionar, que no dia 11 de fevereiro iremos ter a nossa conferência de alto nível, que se vai focar exatamente na metodomofose da PI na era digital. Ou seja, vamos focar em temas, realmente, da transição digital, que são fundamentais nesta era. Continuando, então, com a nossa segunda ronda de questões, eu iria voltar, então, ao Dr. João Negrão. Eu queria falar um bocadinho dos projetos de cooperação que existem entre o EU e os Estados-membros, que já existem há alguns anos e têm produzido inúmeros benefícios para todos os offices, mas agora eu queria falar especificamente quais os benefícios expectáveis para as PMEs, a existência deste ano de projetos, nomeadamente, por exemplo, a Conferência de Práticas, ou o desenvolvimento das novas ferramentas informáticas. Dr. João. Obrigado, de novo. Dr. Susana, eu penso que os projetos de cooperação são um elemento essencial no âmbito do sistema europeu, que compreende o sistema da União Europeia e os sistemas nacionais de marcas e desenhos para as empresas, para as PMEs. Sabemos que a confiança é um bem que tem um valor muito elevado e, neste sentido, para os utilizadores do sistema da proteção intelectual, a segurança jurídica e a previsibilidade, aqui também mencionados e referidos pelo Dr. Paulo Duarte, são elementos essenciais e, em muitos aspectos, por vezes, mais importantes que o custo associado à obtenção da proteção. De facto, a segurança jurídica e a previsibilidade razoável sobre o resultado dos pedidos de marca, essa transparência que os institutos nacionais e EUIP devem dar aos utilizadores é, de facto, fundamental. Aqui, o sistema europeu de marcas e desenhos, como sabemos, tem dois níveis de proteção, a respeito da União Europeia e tem os níveis nacional e as leis que regulam este sistema são leis que, sabemos, em teoria, estão relativamente bem harmonizadas. Temos o regulamento da marca da União Europeia, temos o regulamento sobre os desenhos comunitários, temos a diretiva de marcas que harmoniza as leis nacionales de marcas e temos também uma diretiva no âmbito dos desenhos. Mas, eu penso que, e, de facto, é uma constatação que fizemos há alguns anos, o facto de termos este sistema relativamente bem harmonizado, o que se passa, ou que se passava, em muitos casos, na prática, é que, na forma como os diferentes institutos nacionais, EUIP e entre os institutos nacionais também, tratam os pedidos de marcas e desenhos, é bastante diferente, ou seja, a aplicação, chamamos a prática de propriedade intelectual, é bastante diversa de jurisdição para jurisdição. O nível de serviço que também é disponibilizado aos outros utilizadores é um serviço completamente heterogêneo, ou seria, era um serviço completamente heterogêneo, o conjunto de ofensos disponibilizam ferramentas modernas, por exemplo, títulos online, todo o tratamento do processo online, de forma fácil, transparente, etc., enquanto que outros não. E, evidentemente, estas diferenças ao nível do tratamento para as empresas, e principalmente para as PMEs, é algo que acarreta custos de contexto muito elevados, porque, evidentemente, se uma PME tem que tratar de forma diferente, se vai ao Instituto Espanhol, ou Finlandês, ou à EUIP, se tem que tratar, pelo menos, de três formas diferentes, se quer proteger destes três mercados, isso representa um custo-contexto importante para a PME, que muitas vezes vai para além do custo relativo à obtenção da proteção, e mais importante, representa a falta de segurança jurídica, pode ter e receber decisões contraditórias em qualquer destas jurisdições, e, evidentemente, não há qualquer previsibilidade. Tudo isto são elementos que, para uma empresa, são necessários e são avaliados no seu processo de decisão sobre pedir ou não proteção de direitos de propriedade intelectual. Foi neste contexto, a ideia é que é só dar um pouco o contexto, foi neste contexto que a EUIP, em 2010, junto com os Institutos Nacionais, decidiram lançar estes programas de convergência, como bem disse, tocam temas de modernização dos institutos, tocam temas de criação de ferramentas informáticas que visam facilitar a interação entre as empresas e os institutos, eu lembro que em 2010 apenas seis institutos nacionais na União Europeia disponibilizavam serviços online de pedidos de marcas e desenhos. Hoje, depois de termos sido capazes de criar estas ferramentas comuns, criámos cerca de 20 ferramentas comuns que cobrem todo o processo de proteção de marcas e desenhos, bases de dados para pesquisa, pedidos online, pagamentos online, serviços que estão totalmente automatizados, mesmo ferramentas no âmbito do enforcement, na garantia dos direitos. Portanto, estas ferramentas permitiram harmonizar o nível de serviço que é disponibilizado aos utilizadores na Europa. Isto é importante porque a decisão das empresas sobre onde proteger não deve depender do nível de serviço que recebem, deve receber o mesmo nível de serviço e a decisão deve ser uma decisão estratégica. Não sei, doutora, se é possível, talvez só mostrar um slide, ou dois slides, mas neste caso um primeiro slide, só para tentar exemplificar e ilustrar, quatro exemplos das páginas online de quatro institutos nacionais que temos aqui, foram criados, todas estas páginas relativas aos pedidos eletrónicos, da Roménia, de Portugal, do INPE, aqui, de Olipo e da Lituânia. E é fácil comprovar que há uma mesma estrutura, há uma base comum nestes sistemas que permitem aos utilizadores, de facto, passarem por um processo que é consistente e é harmonizado ao nível do acesso aos institutos. Esta foi uma primeira fase, é uma fase importante, porque modernizar os sistemas gera automaticamente um benefício para as empresas, mas também não é suficiente porque ao nível das práticas, ao nível de como se tratam estes pedidos de marca e desenho, verificavam-se bastantes divergências ao nível da União Europeia. Neste sentido, um segundo programa de operação, chamado Convergência ao Nível das Práticas, foi também lançado. Hoje conseguimos já completar 12 programas de convergência a nível europeu. Isto quer dizer que decidimos sentar-nos todos à volta de uma mesa, e representantes dos 28, àquela altura agora 27, Estados-membros, e decidir sobre uma prática comum, como aplicar a lei num determinado caso. É um processo difícil, mas que foi possível concretizar e finalizar num conjunto de áreas. Se pudéssemos ver no próximo slide, eu gostaria talvez de ilustrar o que é que na prática isto significa. Antes de lançarmos qualquer programa de convergência de práticas, é necessário sabermos qual é a situação em um determinado país, num determinado instituto, numa determinada jurisdição. Este caso é um exemplo de um programa de convergência na área da distintividade, a CP3 foi o terceiro programa de convergência lançado. Antes de iniciar o programa de convergência, é necessário entender qual é a situação atual, qual era a situação atual naquela altura. Isto foi em 2012, quando lançámos o programa, concluímos em 2015. O que fizemos nesta situação foi enviar um conjunto de 100 marcas a todos os institutos da União Europeia, 100 marcas, as mesmas, e perguntar-nos qual é a sua avaliação em termos de distintividade. Se esta marca seria aceite ou não por todos os institutos. E os pontos, estes pequenos pontos azuis, estes elementos que vemos no gráfico, são, no hábito dessas 100 marcas, uma está-se sempre uma mesmo, as respostas que recebemos. E o que recebemos, e o que recebemos aqui, é que existia uma enorme divergência ao nível de como estas marcas são tratadas. Se fôssemos uma empresa que buscasse serviços de preparação intelectual, por exemplo, na Dinamarca, veríamos que das 100 marcas, a Dinamarca aceita mais, ou aceitava mais do que 80 destas marcas, as mesmas marcas. Mas se a mesma empresa se dirigisse à Alemanha com as mesmas marcas, apenas 18 seriam aceitos. Estamos a falar das mesmas marcas, num sistema que é harmonizado ao nível da lei na União Europeia, o mesmo regulamento, e uma diretiva que aproxima as leis de marcas nacionais. Em termos teórico, há harmonização. Na prática vemos que a forma como estas leis são aplicadas são totalmente divergentes. Isto é o que causa falta de previsibilidade e insegurança jurídica e não encoraja as PMEs a obterem proteção de marcas e desenhos no âmbito da União Europeia. Este foi o primeiro passo. Depois, com estes dados, lançámos o projeto, reunimos e discutimos durante três anos. Estas matérias não são fáceis. Toda a gente pensa que a sua forma de aplicar a lei é a forma correta, isso é normal. Mas, com o objetivo de convergir, que é um objetivo bastante válido, fomos capazes de chegar a uma conclusão. Tivemos um programa de convergência aprovado pelo Conselho de Administração e depois de aprovado este programa de convergência, verificámos, tivemos que verificar se os institutos nacionais e o ITO estavam a aplicar, como estavam a aplicar esta prática comum, esta nova prática, que a partir de agora é a mesma. E então enviámos as mesmas 100 marcas, enviámos em 2012, enviámos em 2015, e perguntámos aos institutos nacionais se aceitariam, ou não, estas marcas. E estes pontos vermelhos são as respostas dos institutos nacionais e DOI. Evidentemente, não aceitam todos as mesmas marcas, mas vemos que há uma clara convergência entre, neste caso, o instituto, que seria menos premissivo, que seria, neste caso, a Irlanda, que aceitaria 20 e poucas marcas, até, talvez, Chipre, que aceitaria 40 e poucas marcas. É um elemento importante no âmbito da credibilidade e da confiança no sistema, e eu diria que para as pequenas e médias empresas ainda mais, porque evidentemente elas não dispõem dos recursos necessários para tratar de forma diferente com os diferentes institutos e permitir-se este tipo de incerteza. Gostaria também de mencionar a este respeito que, no âmbito destas 20 ferramentas que lançámos, por exemplo, fomos capazes de criar bases de dados, que são as maiores bases de dados que existem atualmente no mundo, de marcas e de desenhos. Chamam-se TMView ou DesignView, para marcas e para desenhos. São bases de dados que são totalmente gratuitas, são online, estão disponíveis 365 dias por ano, e contém, por exemplo, TMView contém mais de 50 milhões de marcas, com origem em 70 países diferentes. Estamos atualmente a integrar as marcas chinesas no TMView, que só as marcas chinesas são outros 50 milhões de marcas, portanto, vamos dobrar o número de marcas que temos nesta base de dados, mas através deste esforço comum, deste esforço de cooperação, nós somos de facto capazes de reforçar o sistema e tornar o sistema mais acessível, mais fácil para os utilizadores. Talvez só uma última referência para mencionar que a única forma que encontramos de ter êxito e sucesso no âmbito destes programas foi ter os utilizadores do sistema connosco, nestas discussões, desde o primeiro minuto. Portanto, tivemos connosco aquelas pessoas que utilizam o sistema, as empresas, os agentes oficiais, os advogados, as associações de utilizadores, desde o primeiro minuto, connosco, porque no fundo são eles e no fim são eles que vão utilizar os resultados desta cooperação. Eu diria que é necessária mais cooperação, porque evidentemente existe ainda divergência no sistema, apesar do sistema estar muito melhor do que estava em 2010 e para isso, evidentemente, a cooperação nos institutos nacionais. Aqui gostaria de deixar uma palavra para o INPE, que sempre foi um dos institutos nacionais mais ativos nestes programas de convergência e penso que com toda a razão, penso que os benefícios são visíveis para todos os utilizadores europeus, nacionais e do nosso lado, evidentemente, tudo faremos para continuar neste caminho nos próximos anos. Obrigado. Obrigada, Dr. João. Realmente esta questão é importantíssima, haver a conferência de práticas. Garantimos um sistema homogéneo a nível europeu, em que haja uma visibilidade das decisões. Acima de tudo, nós não podemos ter, há dos países europeus a dizer que concedem e outros a dizer que não concedem e nós temos de garantir, acima de tudo, a segurança jurídica para as nossas empresas. Foi um excelente ponto. Continuando, então, as nossas conversas, iria voltar, então, ao engenheiro da Cruz e falarmos um bocadinho do novo código, do código de propriedade industrial, que foi alterado e gostaria de saber a sua opinião se essas alterações trouxeram aos PMEs um processo facilitado à proteção da sua PI ou algum estímulo ou incentivo à sua inovação e gostaria também de saber, na sua opinião, o que ainda falta fazer em termos legislativos em Portugal. O papel é que deve haver ao Estado é garantir o estabelecimento de uma cultura de PI que ainda não existe nas nossas PMEs. Engenheiro. Muito obrigado. A sua última parte da questão é complicada. Antes de entrar diretamente na sua pergunta, que são aliás várias, eu gostaria de lembrar que também dentro de um espírito de grande transparência, exatamente como o João de Grão falou com os programas de convergência em Alicante, em que participaram os mandatários, as associações, enfim, de todos os setores. Também aqui, assim, em Portugal, a senhora secretária de Estado da Justiça, a doutora Ana Biala Pedroso, convidou uma série de entidades para integrarem um grupo de trabalho e o código que está atualmente em vigor, que entrou em vigor no dia, parcialmente em vigor no dia 1 de julho de 2019. Houve um conjunto de entidades que trabalharam afincadamente num tempo recorde, poderia dizer recorde porque foram de facto, foi muito pouco tempo, e que trabalharam conjuntamente para a aprovação para o estudo e análise do novo código. O resultado final não foi, em minha opinião, não foi aquilo que eu sonhava, mas sem dúvida nenhuma que melhorou bastante o código 2003, que teve uma revisão em 2008. Nós, sem conhecermos os promenores, pensamos que se prepara um novo pacote de alterações e aguardamos com muita impaciência que a senhora secretária de Estado volte a reunir o grupo que estão bons resultados de ano passado para introduzirmos novas e necessárias melhorias à lei. E isto prende-se diretamente com a sua pergunta porque tudo aquilo que for possível fazer para ajudar os empresários e fundamentalmente das pequenas e médias empresas deve ser feito sem hesitações, mas nunca podemos descurar as nossas obrigações internacionais. Eu acho que as empresas precisam, acima de tudo, de direitos adequados às suas necessidades, precisam, como o João Negrão também falou há bocado, precisam de segurança jurídica e precisam de uma justiça rápida e de qualidade. E de uma maneira geral eu creio que a nova lei é boa e eu vou dar agora alguns exemplos de coisas que são positivas e outras que são não tão positivas. Eu lembro que na última revisão o grupo de trabalho propôs, salvo erro, por unanimidade dos componentes, que os modelos de utilidade, que são um direito pouco explorado ainda em Portugal, e aliás há muitos países que não consagram os modelos de utilidade, porque os modelos de utilidade protegem produtos novos sem a complexidade do exame que têm as patentes. E nós gostaríamos que os modelos de utilidade tivessem sido alargados ao campo, à área química ou farmacêutica. Estamos conscientes que para as PMEs seria uma possibilidade para a promoção das respectivas atividades, mas infelizmente este pormenor não teve a aceitação final do nosso governo. Talvez agora o novo pacote legislativo que se aproxima, talvez seja possível contemplarmos a proposta. No novo código temos os trade secrets, os segredos de comércio, como são vulgarmente tratados, designados internacionalmente, trade secrets, e a transposição da diretiva da União Europeia veio agrupar disposições que andavam dispersas e creio que melhorámos bastante o nosso código. Isto apresenta um reforço considerável na proteção dos direitos das empresas. Com efeito, algumas empresas passaram a dispor ainda mais no âmbito do know-how, ou de informações de natureza confidencial, de uma nova forma de proteger os seus direitos. No quadro das ideias, das novas tecnologias, etc. Também foi introduzido neste novo código a possibilidade de se requerer a apresentação de provas de uso num processo contencioso. E isto veio facilitar a vida das pequenas e médias empresas, porque desta forma não vão necessitar de iniciar processos de caducidade do registro das marcas. A própria criação do departamento de invalidações facilita muito a vida das PMEs, porque evitam demoras e os custos mais elevados de processos judiciais. Também se manteve neste código, e isto, enfim, somos ainda dos rares países na Europa que os mantêm, o exame das marcas quanto aos motivos relativos de recusa. Na minha opinião, é uma vantagem para as empresas com menos recursos. O tecido empresarial português, como sabemos, é essencialmente constituído por pequenas e médias empresas, mas, eu diria, por muito, muitas microempresas. E isto é uma ajuda essencial para elas. Depois também há o reforço considerável na proteção das nominações de origem e das indicações geográficas, que vem dar uma caresta de proteção sensível a países como Portugal, porque estes direitos têm um forte impacto na economia das nossas empresas. Depois há um aspecto que, felizmente, ainda não está consagrado, e eu creio que alguém me fez uma questão, o meu amigo João Pimenta afirma essa questão, que é sobre o Tribunal Unificado de Patentes Europeu, desculpa, isto é a minha matéria preferida, embora sempre com uma nota triste, porque eu espero, para bem das PMEs portuguesas, que o Tribunal Unificado de Patentes não entre em vigor tão cedo, pelo menos em Portugal. Eu não vou entrar aqui em grandes explicações, mas eu gostaria de dizer que os custos do Tribunal Unificado de Patentes, relativamente aos custos que uma empresa hoje em dia tem em Portugal para ter acesso à justiça, há um aumento de cerca de 2 mil por cento. E nós sabemos que isto, não estou a falar ainda dos honorários dos advogados, se os advogados forem estrangeiros ainda são mais elevados que os honorários dos advogados portugueses, nós sabemos o custo dos advogados alemães, dos advogados franceses, e já não falo dos ingleses, porque os ingleses neste momento saíram do sistema. O Tribunal Unificado de Patentes iria obrigar as empresas a irem ao estrangeiro para serem os tribunais, como sabe a ser, em Paris, e tinha delegações em Londres e em Munique. A deslocação dos nossos empresários a esses países e, ainda por cima, a terem que tratar das suas questões numa língua estrangeira são custos muito complicados para uma pequena e média empresa. Eu penso que iria provocar mesmo uma catástrofe económica junto das PMEs. A patente unitária, se me permite mais ou mais cega, a patente unitária é um sistema aberto e permite a uma empresa portuguesa, mesmo que Portugal não ratificasse a patente unitária, permita a uma empresa portuguesa ter uma patente unitária. Portanto, não é necessário nós assinarmos o acordo que assinámos, ratificarmos o acordo do Tribunal Unificado de Patentes, para podermos ter acesso a estas ferramentas que iriam, no meu entender, fazer muito mal, muito dano às empresas portuguesas. A sua pergunta, a sua segunda pergunta, relativamente ao papel do Estado, eu creio que não será apenas o Estado que tem o papel de promover e de estabelecer uma cultura de praia industrial nas nossas empresas. Devemos ser todos nós em conjunto e nesse aspecto eu tenho frequentemente dito à senhora presidente do Instituto que ponham e disponham dos profissionais do setor, nomeadamente dos agentes oficiais da propriedade industrial e eu creio que em conjunto nós conseguiremos fazer passar muito melhor a nossa mensagem. Como sabem, e agora vou dizer uma das minhas frases preferidas, a propriedade industrial é um dos motores mais potentes da economia e é necessário que as pequenas e médias empresas entendam que constituir um portfólio de direitos de PI é a sua valorização. Não é um trabalho que possa ser feito naturalmente de um dia para o outro e requer acima de tudo profissionais muito bem preparados, consigam transmitir aos empresários as vantagens de terem uma propriedade industrial adequada às suas necessidades e para prever o futuro. Obrigada engenheiro pelas suas palavras. Gostaria só de salvar um ponto que falou, justiça rápida e com qualidade. É essencial, sem dúvida nenhuma, as PMEs terem segurança jurídica e terem decisões rápidas, mas preservando a qualidade. Isso acima de tudo é fundamental. Eu acho que nós com o TPI, com o Tribunal de Preto Intelectual, demos um passo muito grande em frente e estamos no bom caminho. Eu tenho pena, isto é uma pena pessoal, tenho pena, é que haja uma rotação tão grande dos nossos juízes no TPI. Na altura, usando uma linguagem mais caseira, em que os juízes começam a ficar mais calhados nesta temática, muitas vezes saem. E eu tenho imensa pena porque, como digo, a rapidez está boa e a qualidade foi uma humildia muito grande do nosso sistema judicial. Obrigada pela sua intervenção. Continuando então, que a hora já vai avançada. Doutora Helena Duarte, quais os principais programas, serviços ou incentivos à proteção dos DPI's que o ACMEI tem à disposição dos PMEs, que nos permitam crescer, inovar, compreender? E na sua experiência, quais é que ofereceram milhões de resultados? Ok. Penso que nos estão a ouvir, certo? Sim. Obrigada por essa questão. Eu devo, é relativamente rápido, penso que de facto estamos a avançar muito depressa no tempo, há intervenções muito interessantes e muita, muita informação útil a divulgar. Sobre esta questão eu devo dizer que neste momento nós não temos ações específicas sobre o tema da propriedade industrial em curso. mesmo o sistema de incentivos à propriedade industrial, que é gerido pelo IACMEI no âmbito do PT 2020, neste momento não estão abertos concursos. Devo, aproveito para dizer que este sistema de incentivos, para nós, é talvez o instrumento mais poderoso e eficaz para apoiar as empresas que querem registrar direitos de propriedade industrial, é uma coisa muito direta, bem sinalizada, criada de propósito, com reembolso a até 50% das despesas, agora são elegíveis as empresas de qualquer natureza e sob qualquer forma jurídica, portanto é um sistema de incentivos, aliás correspondendo a uma reivindicação, se posso usar o termo, antiga, que foi reintroduzido no contexto do PT 2020 e que tem sido gerido por nós, mas mesmo este sistema de incentivos na realidade não é propriamente um best-seller, não é daqueles sistemas de incentivos que seja muito procurado e que se esgote com facilidade. Portanto, neste momento não há nenhum concurso aberto. Para terem uma ideia, registámos até agora cerca de pouco mais de 200 candidaturas envolvendo um valor de qualquer coisa como 72 milhões de euros não é muito significativo, penso eu. Agora, temos a perceção proveniente também da informação que recolhemos junto das empresas e um pouco também em linha com o que tem vindo a ser dito aqui em algumas das intervenções anteriores, que a questão agora, hoje em dia, não é tanto já como é que se as empresas, e eu volto a referir, estamos sempre a falar de um segmento de PMEs, isto não é propriamente das PMEs todas que existem, isto é um segmento de PMEs de alguma maneira com informação privilegiada, com uma estratégia de inovação mais ou menos incipiente, mas sobretudo consistente, e portanto é sempre um conjunto relativamente pequeno comparado com as tais 99% que nós falamos na abertura destes processos. Mas ainda assim, a informação que nós recolhemos junto das empresas com que a contactamos e a propósito deste tema, já não é tanta a perceção de que não temos informação, isso não é para nós, isso é para as empresas, não reconhecemos vantagens, já não é tanto esse o discurso, mas é muito mais uma outra abordagem, penso eu talvez um bocadinho mais à frente, que é, reconhecendo embora a importância da salvaguarda dos direitos de propriedade, muitas destas empresas preferem ainda manter as apostas no segredo comercial mais do que nos registros da propriedade industrial, porque admitem ou entendem que isso acaba por ser mais seguro face a um problema adicional que é a inexistência de recursos para enfrentar as litigações em sede de violação de direitos de propriedade industrial noutro contexto. Isto tem muito a ver com o que estou indo a falar aqui nas outras intervenções anteriores, mas na verdade eu penso que o foco dos problemas que as PMEs enfrentam ou reconhecem nestes processos já não é tanto na falta de informação sobre as vantagens ou sobre o valor, que isso pode acrescentar à sua empresa, mas é, e também, até talvez não seja já tanto a questão da complexidade do processo, a questão de cercar o apoio, porque para tudo isso tem havido apoios, não é, estes sistemas de incentivos, há pouco o Dr. João Negrão também estava a falar num conjunto de medidas que estão a ser lançadas para apoiar quer a intervenção de consultores junto das empresas para facilitar o caminho, quer até mesmo fundos para ajudar a suportar os custos com o processo. Agora a questão, provavelmente porque existem este tipo de apoios, transfere-se um pouco para uma processão que está um bocadinho à frente na cadeia do processo. E depois como é que ele suporta os litígios? Acaba por ser, os custos são, porventura, até superiores aos custos de montagem de todo o processo. Portanto, esta é uma questão que se mantém e que seja, que eu reforçaria, que também já foi aqui, embora não seja, porventura, nenhuma novidade para os outros colegas de painel que já temos vindo a falar disso. Mas, voltando ao tema do que é que o IAPO mais faz para apoiar este, ou para divulgar este tema, e para além destes apoios financeiros que estão incorporados nos sistemas de incentivos, nós, em geral, e noutros momentos participámos em diversas e muitas iniciativas de dinamização e promoção do conceito, promoção dos procedimentos, divulgação das vantagens, até divulgação de casos de sucesso, sempre em parceria com outras entidades. De facto, a propriedade industrial não é um tema em que o IAPO mais tem especialistas residentes, e embora nós reconhecemos que é um tema importante, quando se fala, seja de temas mais vastos como o empreendedorismo e a inovação, são questões que estão sendo, as questões do IAPO acabam por estar sempre muito presentes, mas na realidade não são temas que o IAPO mais assuma como especialidades próprias. E, portanto, quando desenvolve ou quando participa nestes eventos, falo sempre em parceria com entidades especializadas, nomeadamente com o INPI, como fez variadíssimas vezes, ou com as associações empresariais e os seus gabinetes de apoio, ou com, ao nível da academia, portanto, todo o conjunto de entidades que está espalhada no país, por exemplo, com intervenção e que muitas vezes acaba por contactar o IAPO mais também para estar presente, não tanto para falar especialmente da temática de propriedade industrial, mas para dar o enquadramento da propriedade industrial na questão da competitividade e das vantagens para umas estratégias ganhadoras das empresas de pequena dimensão. Agora, dito isto, vale a pena talvez referir um contributo que nós temos para resolver estes problemas, ou estas questões que as empresas nos colocam, que têm a ver com o nosso trabalho no contexto da European Enterprise Network. Penso que conhecem o conceito, eu não iria estar aqui a divulgar, a gastar muito tempo com isso, mas é uma rede de serviços europeu para ajudar as empresas a inovar e a competir no espaço europeu, é uma rede bastante alargada, são mais de 500 pontos de contato, tem espalhado em mais de 44 países, portanto tem aqui uma rede bastante alargada e de serviços bastante diversificados e uma das preocupações que aborda tem precisamente a ver com a questão da propriedade industrial, precisamente pelo facto de estar presente em muitos países acaba por conseguir ter aqui um papel bastante interessante na abordagem simultânea a nível da Europa e não só. Portanto, questões que são colocadas sobre a propriedade industrial de empresas que nos abordam, nós normalmente fazemos uso desta rede, utilizamos os serviços do chamado embaixador europeu europeu da propriedade industrial que funciona nesta sede. Deixamos de ouvir? Deixamos de ouvir, sim. Doutora Helena? Está a nos ouvir? Nós não conseguimos ouvi-la. Eu penso que é... Não, não, não. Doutora Helena, consegue-se ouvir? Doutora Helena? Não, ela é que perdeu a ligação, Susana. Talvez passar agora para outra, o tempo já vai avançado. Exatamente. Eu queria... Estamos com alguns problemas técnicos, vamos avançando então nas questões. Queria avançar aqui, queria pegar um bocadinho aqui neste tema que a doutora Helena Duarte se referiu em relação à violação e as infrações dos direitos de TI. E queria avançar então neste tema, avançar para a próxima pergunta que é o doutor Paulo Duarte, exatamente o problema da contrafação na Europa e no mundo, que tem tido um impacto negativo muito significativo nas PMEs, principalmente na sua capacidade de mudar. Na sua opinião, doutor, quais seriam as medidas mais indicadas ou adaptações de procedimentos que deveríamos fazer, por exemplo, medidas de repressão, fiscalização, etc., de forma a tornar-o mais eficaz o combate à contrafação? Muito bem, muito obrigado. Isto tem sido realmente uma tarde de aprendizagem. Aprendi imenso. Isto é um privilégio estar convosco. E dizer-vos que, quando olhamos para a contrafação, eu acho que a primeira coisa que temos que fazer, fica impressioníssimo com a assimetria de abordagens sobre a mesma legislação, se fizéssemos, se calhar, uma análise em Portugal, também que tribunais diferentes decidirem sobre matérias, apesar do termo do Tribunal Deputado Industrial, eu acredito que em várias matérias poderia acontecer o mesmo, ou seja, a mesma matéria ser interpretada de forma diferente por diferentes pessoas que têm de tomar a decisão, mas isso faz parte do nosso sistema judicial. Eu diria que a primeira grande questão é, nós estamos cada vez mais com problemas globais de contrafação e a atuação não é global. Eu diria que esta é a primeira grande dificuldade que temos que ter, porque efetivamente com a assimetria, já não é só uma questão da assimetria de regras, é uma assimetria de atuação e isso faz com que a situação seja ainda mais complexa, porque as pequenas e médias empresas que estão a tentar proteger os seus ativos, depois quando atuam, muitas destas entidades não têm rosto ou são difíceis de segurar ou de identificar e de conseguir proteger os interesses que estão em cima da mesa. E isso é o principal problema em qualquer sistema em que se quer proteger um ativo, que neste caso é um ativo intelectual, que é um ativo relevante. Eu diria que esta é uma abordagem mais global, tem que ser com um esforço coordenado entre as diferentes entidades, porque se houve um período em que efetivamente esta assimetria beneficiou um conjunto de uma parte do mundo contra outra parte do mundo, a verdade é que neste momento, até pelo registro de ativos intelectuais que vêm hoje do Oriente, que é numa determinada fase da nossa vida, se calhar eram conhecidos como meios onde havia mais contrafação, hoje em dia são eles próprios que querem proteger os seus ativos e os seus interesses. Portanto, esta visão de uma maior integração e de uma atuação mais global é fundamental, rápida, porque senão não vai, não vamos conseguir, cada um individualmente, se Portugal restringir um determinado tipo de acesso ou determinado combate à contrafação, não é suficiente porque ele vai continuar disponível aos portugueses por outros meios e portanto isso, a digitalização traz uma dificuldade. Vou-vos dar um exemplo que fizemos na área farmacêutica para demonstrar que às vezes é preciso dar um passo em frente, depois se calhar exagerámos o quinho da dose, mas a verdade é que o que nós montámos foi o sistema europeu que em cada embalagem identifica cada medicamento e que lhe dá no fundo um certificado que garante que cada produto é um produto único, mesmo cada embalagem, não é apenas o medicamento em si, nem a substância ativa, é que aquela embalagem está devidamente registrada e foi devidamente lançada por um titular ao preço no mercado, seja na Europa ou vindo do exterior. E isso é uma forma simples de dar segurança a toda a cadeia de valores na circulação, é claro que veio trazer desafios do ponto de vista tecnológico e do ponto de vista logístico acrescidos, mas que do ponto de vista da segurança e do combate à contrafação veio trazer segurança naquilo que são bens essenciais. Quando estamos a falar de bens menos tangíveis, não é, menos tangíveis, e portanto é mais difícil, por exemplo, na questão da proteção do software e na loja tecnológica, é mais difícil de conseguirmos proteger e encapsular o interesse e de pormos um sistema de validação dizendo que este é aquele software que está devidamente registrado e o outro é que não é o software que está devidamente registrado. Portanto, eu diria que a contrafação e a falsificação vão existir sempre, acho que é um dado adquirido, faz parte do modelo económico de há milênios, vão construir, o que nós temos é que ser mais capazes de atuar preventivamente e sim, eu não sei como é que se pode fazer, mas eu gostava também de voltar atrás, de falar também mesmo para a sensibilização das PMEs no âmbito da propriedade industrial, as associações setoriais e as confederações têm um papel relevante que eu acho que talvez não tenhamos dado todos, e nós também, a devida importância. Até usavam uma das frases do eixo D do INPI, que no fundo diz reforçar parcerias para a promoção da propriedade atual e o estímulo internação dos direitos segundo o modelo de cocriação e de corresponsabilização, parece-me que é algo e nós próprios temos uma responsabilidade disso. Mas voltando à questão da contrafação, a nossa visão é um bocadinho do David contra Golias, não é? É o David contra Golias. Nós temos realmente um problema real e quanto mais pequena a empresa, mais complexa e mais difícil ela é haver. E isso desvaloriza o ativo. Isso desvaloriza o ativo porque eu ter um ativo que não consigo proteger e que facilmente pode ser combatido. Tem aqui uma questão que é, quanto mais sucesso eu tenho, quanto mais valor eu trouxer do ponto de vista da proteção daquilo que desenvolvi, mais interesse ela vai ter de ser contrafeito porque há pessoas que o procuram. E portanto, esta situação é muito, muito, muito complexa. Não acho que haja soluções milagrosas. Também é um bocadinho como o paradoxo de Stockler, não sei se já ouviram falar, mas é um jornal americano que esteve durante muitos anos, foi a mais alta batente que ficou detida na Indonésia na guerra de Vietnã, na batalha de Vietnã e foi quem esteve mais tempo detido. E quando lhe perguntaram porquê que ele sobreviveu e lhe perguntaram se ele tinha tido uma visão otimista para poder aguentar as dificuldades que teve no período de tempo, ele disse que ele não era otimista, mas ele foi capaz de encontrar e resolver problema a problema que foi enfrentando no dia-a-dia e resolveu um de cada vez, ou seja, não se preocupou se chegaria ou não se chegaria ao Natal, por exemplo, preocupou-se que no dia seguinte tinha que arranjar condições mínimas para se alimentar e para se manter vivo. Aqui, felizmente, não está em causa a nossa sobrevivência, a nossa vida, mas é um bocadinho a mesma coisa. Esses grandes problemas têm que se ir resolvendo um a um e cada vez. e os processos de atuação coordenado a nível europeu, pelo menos, sempre que se detectam este tipo de situações, têm que ser muito mais eficientes do que são, sob pena de aquilo que são a proteção dos nossos ativos acabarem por não se traduzir em algo que seja real. E isso, eu não sei como é que se faz, mas devia merecer quase tanto esforço, ou mais esforço, porque é na proteção dos ativos, neste caso a propriedade intelectual, a propriedade industrial, que está o seu valor. Se eles não puderem ser protegidos, mesmo apesar da segurança jurídica, se tudo isso acontecer e no fim do dia eles poderem ser falsificados ou álbum de contrafação, eles acabam por se transformar em um ativo que não é útil e é rentável. E para uma PME é muito mais difícil de se chegar a estes meios e, portanto, não tenho nenhuma bola mágica, nem de cristal, nem grandes soluções para dar, mais do que identificar as dificuldades, mas dizer que se calhar começámos pelas pequenas situações e atacar rápido e de forma coordenada. A nível europeu, eu julgo que temos que o fazer, não temos a alternativa. Excelente intervenção, realmente, se não protegermos a inovação, se não criarmos mecanismos contra a contrafação, perde o valor qualquer direito, qualquer intangível que se tenha e é fundamental haver uma resposta concertada e uma corresponsabilidade dos países no combate a este flagelo que nos afeta a todos. Excelente intervenção, doutora Paula. Eu iria, então, seguir à última ronda de perguntas e, uma vez que já estamos quase perto do nosso final, eu iria pedir para ser bastante sucintos nas respostas colocadas, nas respostas dadas. A minha última pergunta para o doutor João Negrão tem a ver com um relatório recente da Comissão Europeia, o Annual Report on European SMEs, que revelou dados interessantíssimos, nomeadamente que 99% do CIDA e do CIDA são PMEs, mas que, surpreendentemente, apenas 9% dessas PMEs, protege a sua PI. Doutor Negrão, na sua opinião, o que é que falha na comunicação da PI às PMEs? Como é que o EWIP pode ajudar a fazer chegar essa mensagem de forma correta e que a mesma seja incorporada pelas PI, pelas PMEs? Obrigado, obrigada, Fana. Sim, de facto, este relatório é um relatório muito interessante, nos dá uma ideia muito clara sobre a atual situação das PMEs na Europa e eu penso que também temos que dizer que 9% de PMEs, estamos a falar de milhões e milhões de empresas que, de facto, estão no sistema da propriedade intelectual e isso também é um dado que devemos reter. Eu penso que, o que disse, estou totalmente de acordo, eu penso que as PMEs enfrentam um conjunto de dificuldades que são inerentes à sua situação de PME, a falta de recursos tanto financeiros como humanos, mas a falta de informação sobre os benefícios do sistema da propriedade intelectual e os custos associados também à obtenção da proteção, principalmente os custos de contencioso, sabemos que são aspectos que muitas vezes afastam as PMEs do sistema, de participar no sistema da proteção intelectual e de extrair daí benefícios. Talvez nesse contexto só mencionar que a EUIP tem um novo plano estratégico, o plano estratégico 2025, de 2020 a 2025, foi aprovado recentemente pelo Conselho de Administração, tem como principal programa, de facto, um programa de apoio às PMEs. Estas medidas que eu enunciei anteriormente, muitas delas são enquadradas no âmbito deste programa. Eu penso que a nossa principal prioridade neste programa, de facto, temos muito mais perguntas e dúvidas sobre respostas. Não posso, não tenho todas as respostas sobre PMEs e infelizmente tenho mais dúvidas do que respostas. Porque, evidentemente, isso é um universo complexo, disse bem, são 99% das empresas. Nós somos, evidentemente, uma agência que trata de conceder proteção a nível de marcas e desenhos. Não temos dentro da agência toda a expertise que necessitamos para trabalhar nesta área e não é a nossa intenção. A nossa intenção é usar a experiência que temos e que acumulamos de criar redes para podermos chegar às PMEs e podermos desenvolver as estratégias e lançar as medidas que podem ser relevantes para as PMEs. Neste sentido, eu não sei, o que eu não sei é, neste caso, muito maior do que eu sei sobre PMEs. Mas estou confiante que os nossos parceiros, os institutos nacionais e, através dos institutos nacionais, as instituições, neste caso em Portugal, penso no IAPMEI, mas, evidentemente, a SIP e muitas outras, poderão ser parceiros que nos podem ajudar a implementar um conjunto de iniciativas a serem desenvolvidas em conjunto. Eu, nós, a agência, não conheço a situação em detalhe, a situação nacional, não tenho que reconhecer, mas tenho que trabalhar com os parceiros que temos para desenvolver estas iniciativas. E é nesse sentido, claro, que contamos muito com a ajuda do INPEI, com a ajuda de todos os institutos nacionais, para desenvolver, numa primeira fase, um mapeamento, nós temos que mapear todas as iniciativas que existem ao nível europeu, nacional e europeu, na Europa, de apoio às PMEs. Porque sabemos que existem centenas, não milhares, de iniciativas, de fundos, de sistemas de informação, o IPR e o Pdesk, há muitas iniciativas. Nós não queremos apenas, até porque não temos essa capacidade, acrescentar mais iniciativas sem estar convencidos que o que vamos acrescentar vai criar valor. Porque somos demasiado pequenos e não somos, evidentemente, aqui o principal ator neste processo. O que gostaríamos de ser é catalisadores de uma rede, uma rede a nível europeu que possa utilizar todos os parceiros que atuam nesta área, que possam também estender o alcance de todas as medidas, por exemplo, em Portugal, possam ser medidas de grande sucesso, possam também ser estendidas a outros países. Porque as PMEs enfrentam desafios que são comuns e temos que tentar evitar duplicação de esforços, mas também maximizar o resultado das nossas ações. Eu diria que há questões que têm a ver com os recursos, têm a ver com a informação, mas eu gostaria primeiro de ser capaz de criar este mapa, que é um mapa que vamos criar agora em 2021, com todas estas iniciativas e tentar envolver e incluir aqui todas as instituições, organizações que possam ser relevantes. Comissão Europeia, naturalmente, diversas direções gerais, organização europeia de patentes, o tema das patentes é um tema fundamental para as PMEs e não só tratamos de marcas e desenhos, portanto temos que nos ligar e temos que criar aqui uma dinâmica muito própria que possa ter um impacto, porque eu digo, passar de 9% de todas as PMEs que utilizam o sistema só para dobrar para 18% é uma tarefa hercúlea, é enorme, sozinhos não temos essa capacidade, mas todos juntos penso que podemos de facto gerar valor e ter um impacto positivo para as PMEs. Peço desculpa, aqui tenho menos elementos de resposta, tenho mais dúvidas, mas tenho a certeza que através desta ação conjunta poderemos em 2025 apresentar resultados positivos. Obrigada, doutor João. Continuando e ficando aqui na importância da mensagem chegar às PMEs, já sabemos aqui a opinião do lado do EUIP e eu acho que gostaria de saber a opinião do lado da indústria. Doutor Paulo Duarte, como é que podemos chegar às PMEs, promover e sensibilizá-las que realmente devem usar e de forma estratégica e alinhada com a estratégia do seu negócio? Qual é a melhor forma que podemos fazer para chegar a este objetivo? Eu acho que acima de tudo temos que, em primeiro lugar, já falámos o suficiente e por economia de tempo apenas de dar duas ou três rotacionais. Reforço desta relação com as associações empresariais, com as confederações, nós temos que fazer um trabalho mais claro e melhor todos nesta matéria, porque isto acrescenta valor à nossa economia e à nossa sociedade e ao mercado e às pequenas e médias empresas, portanto é um trabalho que tem que ser feito e que está incompleto. Em segundo lugar, eu acho que a própria abordagem, que vamos ter ao próprio próximo quadro comunitário e o que vem de novo, deve ponderar e deve também ser um sinal mais claro, se calhar, do que tem sido até agora no âmbito deste benefício. Terceira nota, temos que ser mais tolerantes ao erro. É uma coisa que é difícil, quando se tido sobre estas matérias, mas temos que ser mais tolerantes ao erro. Nós estamos a falar de inovação, não é? E somos completamente intolerantes ao erro e isso é difícil porque queremos acertar antes das coisas funcionarem e isso é muito complexo. É muito complexo. Eu acho que há uma tolerância ao erro, é fundamental para uma visão mais de uma cultura de inovação, mas se olhar para aquilo que se passa noutros mercados, exatamente nos Estados Unidos, há uma tolerância maior ao erro, não há vergonha de errar. E nós temos, e depois não somos todos criticados porque tivemos um processo que eventualmente não correu como devia. Portanto, eu diria que esta questão é uma matéria que tem que fazer parte do nosso discurso, tem que entrar no dia-a-dia das pequenas e médias empresas e não está no dia-a-dia das pequenas e médias empresas. E é um trabalho, mais uma vez, como é que se no combate à controlação, também é um trabalho diário. Porque se fizéssemos as contas de 18% até parece pouco, não é? Mas quando vimos que o ponto de partida é 9, o salto é gigantesco e, portanto, eu quero dizer que do ponto de vista daquilo que é o trabalho da CIT, podem contar connosco para encontrarmos pequenas, grandes passos que, de um a um, vão trazendo mais visibilidade a esta matéria para o nosso dia-a-dia. Obrigada, doutor Paulo. Continuando, então, para o engenheiro Pereira da Cruz, eu queria também citar aqui um estudo bastante importante, um estudo conjunto do EPU, que é o High Growth Firms and Intellectual Rights, e uma das conclusões bastante interessantes é que uma empresa que tem, por menos, um DPI, portanto, um direito de propriedade industrial, quer seja uma patente ou uma marca, a nível europeu, tem 17% de possibilidade de ter um crescimento mais rápido. Na sua opinião e na sua experiência, quais são as maiores dificuldades que as PMEs enfrentam quando são confrontadas pela primeira vez com o sistema de TI e, acima de tudo, vão tentando internacionalizar os seus pedidos? Quais são as dificuldades que sentem? Como é que nós podemos ocupar essas limitações? Obrigado. Eu creio que o doutor João Negrão e o doutor Paulo Duarte praticamente falaram deste tema, completaram. Mas eu gostaria de dizer que, para mim, o estudo é muito interessante, eu li esse estudo e eu fiquei, para mim é mais sintomático, muito mais sintomático que os 17% de probabilidades de uma empresa que tem o direito de propriedade industrial ter um crescimento mais rápido, foi aquilo que o João disse há bocado, são os 9% de empresas que apenas, apenas os 9% que detêm direitos de propriedade industrial. Isto é, de facto, preocupante porque são, como o João disse, são milhões de empresas e eu não queria usar as palavras dele, mas foi a palavra, quando ele estava a falar, que me surgiu também na cabeça, é uma tarefa hercúlea conseguir alterar este paradigma. E também a outra porcentagem que vem lá, que eu tenho que usar aqui, são 32%, penso eu, são as que, aquelas que usam propriedade industrial e apresentam receitas superiores a 32%, superiores àquelas que não têm. Isto dá muito o que pensar e eu creio que o principal problema, a principal dificuldade das PMEs, e eu vou usar uma palavra complicada, mas vou usá-la, é o desconhecimento. É o desconhecimento. As pessoas não, muitos empresários, das muitas e muitíssimas microempresas que existem, desconhecem que têm um ácido tão importante nas mãos e que deviam proteger. Eu creio que é um trabalho que devia-me fazer em conjunto, como disse há bocado. É uma promoção em conjunto da divulgação da propriedade industrial, que deveria ser feito pelo Instituto, que deveria ser feito por nós, profissionais do setor, e que deveria ser feito por todas as secções, todas as, estava a faltar a palavra, as associações comerciais e industriais que existem por este país fora. São ações em conjunto que nós deveríamos fazer. E depois deles saberem que têm entre mãos uma possibilidade de ter um direito, que é um ácido da empresa, eu creio que para o proteger e para o internacionalizar, que é um custo, tem um custo muito mais elevado do que a proteção em Portugal, como nós sabemos. Temos taxas oficiais bastante simbólicas, se eu posso usar, e os meus colegas que não me torcirem daqui a bocadinho, mas as taxas em Portugal ainda são taxas moderadas. Os honorários dos profissionais também são muito razoáveis e eu creio que eles têm que recorrer a um profissional que os possa dirigir, que os possa encaminhar para uma proteção boa, tão boa quanto possível. O João há bocado falou do custo do contencioso e isso passa-se de facto em muitos países. Eu creio que em Portugal o custo do contencioso não é assim tão elevado. Por aquilo que eu tenho visto e por aquilo, pelas conversas que eu tenho com os meus colegas, eu penso que são valores muito acessíveis. E este é o princípio, até para tocar no que disse há bocado do doutor Paulo Duarte, nós temos que lutar contra a contrafação, que é um flagelo mundial, mas para o fazer nós temos que ter uma boa proteção, porque se não o tivermos não há hipótese nenhuma de o conseguirmos fazer. Portanto, o meu conselho é, face ao desconhecimento que existe, vamos divulgar a propriedade industrial em conjunto, mãos dadas, e vamos fazer um trabalho para esse país fora, nós, os agentes oferecidos para a propriedade industrial, o instituto e as associações empresariais. Sem descurar naturalmente, neste momento, os fantásticos incentivos que existem para a propriedade industrial. Ouve-se falar agora que vêm assim uns milhões muito largos dos fundos europeus. Eu espero que o dinheiro chegue a Portugal, finalmente um dia, talvez o doutor António Costa consiga desbloquear a situação lá por Bruxelas. E penso que com esse apoio, com o apoio que a EUIP vai fazer, e eventualmente com o apoio que já temos do Instituto Euritor de Patentes, eu penso que todos juntos iremos certamente conhecer esta batalha. Muito mensagem, doutor João. Engenheiro João, muito obrigada pela sua intervenção. E agora para fecharmos com chave de ouro, a minha última questão para a doutora Helena Duarte, e se quiser também terminar a sua intervenção na última questão, convido-a também a fazer. Mas vou já colocar então a última questão, porque já estamos a aproximar do final. E a minha questão é com este estudo do European Innovation Scoreboard 2020, em Portugal finalmente passou do grupo dos inovadores moderados ao grupo dos inovadores fortes. Realmente um desempenho notável. E na sua opinião, quais foram os fatores essenciais para obter este resultado? Como é que o IAPMEI contribuiu a este importante marco histórico? Doutora? Obrigada, obrigada pela questão. De facto, foi um bom momento termos tido essa notícia. Foi uma notícia recebida com muito agrado quando nos apercebemos disso. Mas também devo admitir que não foi necessariamente uma surpresa. Nós temos vindo a acompanhar o desempenho das PME portuguesas e na realidade estava muito alinhado com as mensagens que nós vínhamos à época recebendo também destes contactos no terreno. Admitimos que é um desempenho que está relacionado com muito trabalho para trás. É o culminar de um processo, ou pelo menos é um sinal de um processo que tem vindo a dar alguns resultados e que os vistos começam agora a dar e que tem a ver com naturalmente o conjunto das medidas que estão disponíveis para as PMEs, facilitando o acesso a estratégias mais inovadoras e mais ambiciosas, com certeza, e mais diversificadas. Como já falámos nos casos dos sistemas incentivos que estão particularmente afinados e bastante orientados para estes casos de estratégias inovadoras e também para facilitar o acesso a diagnósticos e serviços de apoio qualificados, como é o caso dos valos de inovação, penso que também terão contribuído para que as empresas pudessem ter um acesso mais ágil a este tipo de serviços, que é importante, mas também será o resultado de uma maior maturidade, robustez ou densidade, se quiser, como também se diz, do tal ecossistema de empreendedorismo e de inovação que o país tem vindo a apostar nos tempos mais recentes. Está claramente mais denso em termos de quem participa, de quem lá está dentro deste sistema, está também bastante mais maduro e tem uma intervenção que nos parece cada vez mais estruturada na questão da abordagem às estratégias empresariais mais inovadoras. Não falamos só de empresas novas a aparecer, com outras características e com umas características porventura mais alinhadas com estes desempenhos inovadores, mas mesmo nas PMEs mais tradicionais, se posso dizer assim, ou já instaladas, nota-se que há um processo gradual, mas ainda assim também pode ter alguma influência, de uma maior interação, de um acréscimo das relações entre as PMEs, os centros de conhecimento e os centros de interface, que também têm vindo a intensificar a sua ação, o que gera, penso eu, ou tem gerado ganhos de eficácia na abordagem a estes processos de inovação. Menos desperdício de recursos, menos desperdício de energia. Mas também talvez haja aqui um outro aspecto que é porventura menos referido, que talvez se possa ter em consideração. É que as PMEs portuguesas sofreram de facto uma fortíssima pressão competitiva no período de pós-crise ainda a de 2014. E essa pressão competitiva, tê-las a obrigar a definir umas estratégias mais ousadas, por ventura bastante mais inovadoras, de certa forma a estimular um tipo de abordagem diferente, não só para afirmarem a sua capacidade, por menos serem no mercado, mas até mesmo para superarem as debilidades e assegurarem a sua sobrevivência. Portanto, há pouco também já houve aqui, penso que foi o Dr. Paulo Duarte que terá referido, que esta crise também proporcionou a um conjunto de empresas uma capacidade de reação muito mais ativa e porventura isso também se reflete. Sobre o aspecto que me pergunta por fim, que é qual é o contributo que o IAPAE terá dado para este resultado histórico, eu devo dizer que nós temos a convicção de que os principais protagonistas deste sucesso são os empresários, o nosso contributo é certamente bastante modesto e agora nós temos de dizer que acreditamos que cumprimos a missão com alguma, com bastante empenho e bastante zelo e portanto ficamos contentes quando estas coisas acontecem, mas na realidade o mérito todo está na capacidade dos empresários, na sua visão, na sua ambição e na sua capacidade de superar os desafios que lhes surgem. Nós temos uma intervenção bastante alargada, que já tenho tido a oportunidade também de referenciar aqui nas outras intervenções, não só ao nível dos temas incentivos, mas também naquilo que nós designamos de dinamização e capacitação empresarial, tocando um conjunto de temas que são emergentes e relevantes para a competitividade e para a inovação e portanto quando estas coisas acontecem ficamos também satisfeitos e pensar que de alguma maneira que possamos beneficiar algumas migalhas deste reconhecimento, mas sinceramente quem acho que está de parabéns neste desempenho de sucesso são de facto os empresários que contaram para um desempenho de facto que permitiu pela primeira vez dar este salto. Nestes reportes também penso que podemos admitir que há uma certa melhoria nas condições do reporte que também nos ajudam, porque muitas vezes Portugal também não tinha uma tradição de olhar para estes reportes com tanto cuidado e talvez isso também seja um fator que ajuda a não perdermos pontos nestes palcos internacionais, mas seja como for, ficamos contentes, oxalá seja possível manter esta tendência de estes desempenhos, vamos ver quais são os resultados agora nestes anos mais atípicos, mas contamos que cá estaremos para recuperar se não for bem o caso. Obrigada doutora Helena, foi uma excelente intervenção, aliás excelente intervenção de todos os nossos oradores, foram excelentes pontos de vista, sem dúvida que temos aqui muito material para pensar e para discutir e para avaliar no futuro o que é que realmente vai acontecer com as nossas PMEs. O resto agora, eu sei que já passámos a nossa hora, mas eu queria só dar um espaço de perguntas, se alguém quiser colocar a mão no ar e fazer alguma pergunta, eu já reparei que aqui nas nossas perguntas e respostas já colocaram algumas perguntas e os nossos oradores já responderam às questões, perguntas, portanto não irei mencionar. Se mais ninguém quiser aproveitar esta oportunidade para colocar alguma questão, eu penso que não, penso que está tudo esclarecido, se calhar então iríamos terminar a sessão. Agradeço a todos e passo a palavra à engenheira Ana Bandeira, nossa Presidente do INPI, para terminar então oficialmente a sessão. Engenheira. Muito bem, Sanna, muito obrigada. Queria agradecer de facto aos oradores e à moderadora pelas excelentes conversas a que hoje assistimos. Estaríamos aqui certamente muito mais tempo, mas mesmo assim passaram duas horas e julgo eu que ninguém deu pelo tempo passar. Termino referindo que o INPI, está totalmente disponível para colaborar, ajudar as empresas, as universidades, enfim, todos os interlocutores de facto que queiram proteger as suas invenções e as criações no INPI. É esta a nossa missão, não só a atribuição dos direitos de propriedade industrial, mas também a promoção da propriedade industrial. E isto que aqui hoje estamos a fazer é uma das medidas de promoção da propriedade industrial. Vamos precisar de todos, pois só em conjunto conseguiremos trilhar este percurso, que bom seria se para o próximo ano pudéssemos repetir esta conversa e dizer que houve um acréscimo de X% de facto das PMEs, que passariam a usar a propriedade industrial. Antes de passarmos ao vídeo e para determinar, diria só, parafraseando um provérbio muito conhecido que sozinhos vamos mais depressa, mas juntos vamos mais longe. De facto o apelo é esse, trabalharmos em conjunto e o INPI precisa muito de todos vós. Vamos então passar o vídeo, uma vez mais, muito obrigada. O vídeo está difícil. As empresas não se medem aos palmos. Hoje em dia, para alcançarem o sucesso, as empresas têm que ser, acima de tudo, diferentes. As empresas não se medem aos palmos. Hoje em dia, para alcançarem o sucesso, as empresas têm que ser, acima de tudo, diferentes. Para vencerem no mercado cada vez mais competitivo e global, as empresas têm que investigar, criar e inovar. Por isso é fundamental que protejam o que tem de mais valioso, o resultado das suas ideias. Como inovar implica investir, é essencial que os resultados dessa inovação sejam reconhecidos como seus, só seus e de mais ninguém. Só assim pode proteger o seu investimento. Para isso pode contar com o INPI, o Instituto Nacional da Propriedade Industrial, a entidade pública responsável por proteger o nosso país, as inovações concebidas por empresas ou indivíduos. Conferindo-lhes o uso exclusivo, evitando a utilização abusiva ou a contrafação. Deve estar a perguntar-se, o que posso proteger com a propriedade industrial? Nós respondemos-lhe. Pode proteger uma invenção em qualquer domínio tecnológico, registando a patente ou o modelo de utilidade. Pode proteger um sinal usado para distinguir produtos, serviços ou empresas no mercado, registando a marca ou o logo ativo. Pode proteger a aparência estética ou o design de um objeto, registando o desenho ou modelo. Registar a propriedade industrial das suas inovações é uma escolha inteligente, porque vale muito mais do que o que custa. É um investimento no futuro da sua empresa. E é um processo simples e rápido. Quer ver um exemplo? Um dia, o empregado da Vera teve uma ideia brilhante. Tinha inventado um novo produto. A Vera não hesitou. Quis logo pedir o registro da patente. Já era tarde, mas ela sabia que no site do INPI podia pedir o registro a qualquer hora do dia e em qualquer dia do ano. Num clique, a Vera pediu o registro da sua invenção. No minuto seguinte, a Vera pediu o registro da marca para o seu novo produto. Hoje, a empresa da Vera é líder em Portugal e exporta 90% da sua produção para os 5 continentes. Um sucesso que se deve ao facto de não poder ser copiada, porque obteve uma patente para a sua intenção. Assim, é o único no mercado. Mais fácil era difícil, não acha? Agora é a sua vez. Contacte o INPI ou vá a www.inpi.pt e peça o registro de forma simples, cómoda, rápida e a custos reduzidos dos mais competitivos da Europa. Faça como mais de 20 mil empresas em todo o mundo. Escolha o INPI, um parceiro com qualidade certificada, reconhecido internacionalmente. Se tem uma inovação em mãos, lembre-se que o INPI está sempre à mão para ajudar a protegê-la. Muito obrigada. Agora damos por fim da sessão. Obrigada. Boa tarde. Obrigado. Boa tarde. Até a próxima. Até a próxima. Obrigada. Boa tarde. Muito obrigado. Obrigada. Obrigada. Obrigada.